Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Solicito aos deputados que façam seu registro biométrico de presença, observando se essa foi computada. Bom, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus, em que encaminha informações atinentes à execução do disposto no artigo 54 da Constituição do Estado, que prevê o comparecimento de autoridades estaduais às comissões, para prestar informações sobre a gestão das secretarias, órgãos e entidades do Poder Executivo, e representação de autoria da vereadora Maria Imaculada Wasmer, de Carandai, em que solicita que a Assembleia não meça esforços para que o número de fiscais que atuam no controle de barragens do Estado seja ampliado. Comunico ainda o recebimento de e-mail do Sr. José Eustáquio Salvador, em que apresenta sugestões e avaliações sobre a atividade minerária do Estado, remetido por meio do fale com as comissões. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. O presidente lembra aos presentes que, nos votos contrários à proposição em votação pelo processo simbólico, o parlamentar deve levantar-se para deixar claro o seu voto. Sobre a mesa, o requerimento de número 733, barra 2019, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de providências para que seja feita a instalação de rede elétrica na comunidade do Mirante, na zona rural do município de Veredinha. Autor deputado Bruno Engler. Os deputados que concordam permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento, então, número 733, barra 2019. Em votação, o requerimento de número 861, barra 2019, requer que seja encaminhado ao ACMIG pedido de providências para que atualize o Atlas Eólico de Minas Gerais. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o requerimento de número 861, barra 2019. Requerimento de número 860, barra 2019, requer que seja encaminhado à Superintendência Estadual do Norte de Minas e do Espírito Santo, do Banco do Nordeste do Brasil, em Montes Claros, pedido de informações sobre a totalidade dos valores de investimento do FNE Sol, financiamento do Banco para as Energias Renováveis no Estado, em relação ao investido nos demais estados do Nordeste do país. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de número 1538, barra 2019, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado ao presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, pedido de informações sobre a exploração do nióbio no município de Araxá, nos últimos cinco anos, especialmente os balanços publicados nesse período, o detalhamento dos custos de produção por tonelada, o volume de vendas de nióbio e as notas fiscais emitidas, o demonstrativo dos valores declarados à receita estadual, bem como o demonstrativo dos valores repassados à Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG. Requerimento assinado pelos deputados Ulisses Gomes, Leonid Bolsas, Tito Torres e Rafael Martins. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de número 1538. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa, número 2705, barra 2019, proposta de tema a ser enfatizado na reunião desta comissão, na qual o titular responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, prestará informações sobre a sua gestão, nos termos do artigo 54 da Constituição do Estado. Proposta de tema, quais os planos de ação do governo para fomentar a diversificação econômica nos municípios mineradores. Autoria dos deputados, repórter Rafael Martins, Ulisses Gomes e Tito Torres. Em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, para debater a importância do setor minerário e sua cadeia produtiva para o Estado. Anunciando, então, a presença dos convidados, Daniel Renó, Superintendente de Política Minerária, Energética e Logística, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, representando o Manuel Vitor de Mendonça Filho, Secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Rinaldo César Mancim, Diretor de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM. Luiz Márcio Viana, Diretor de Relações Institucionais do Sindiextra, representando José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais. Valdir Silva Salvador de Oliveira, Consultor de Relações Institucionais em Desenvolvimento Econômico da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Ricardo Machado Ruiz, Professor e Pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento da UFMG. Hernani Mota de Lima, Professor da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Antes de passar a palavra, então, aos nossos convidados desta tarde, gostaria mais uma vez de cumprimentá-los, agradecer a confiança no trabalho desta Comissão de Minas e Energia, agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras presentes nesta comissão, e dizer da nossa preocupação em apontar a relevância da atividade minerária para o nosso Estado de Minas Gerais, falar da sua injeção de recursos por meio de tributos e obrigações, e a intervenção no desenvolvimento local. Sabemos que os desastres com o rompimento das barragens colocaram em evidência o debate sobre a viabilização, a viabilidade da mineração. Sabemos também dessa comoção pública que foi gerada pelas mídias em todos os seus segmentos desse tema central tratado sobre a segurança das barragens e o bloqueio da atividade minerária na região metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo. Esta Casa Legislativa, e eu reafirmo mais uma vez o entendimento e a preocupação desta Casa Legislativa por meio da CPI de Brumadinho, da Comissão de Meio Ambiente e também de Desenvolvimento Sustentável, entre outras iniciativas, para se apurar os responsáveis, as responsabilidades, mas nós não podemos ficar apenas parados nessa discussão que é de muita relevância e de extrema importância hoje para Minas Gerais. Precisamos, como Casa Legislativa, dar essa resposta que a população mineira, espera de todos nós, mas nós precisamos também aqui nessa comissão pensarmos o futuro da nossa mineração, que é a nossa principal atividade. Precisamos pensar a repactuação da mineração com base no respeito à vida, ao meio ambiente e também no desenvolvimento social. Essa é a preocupação também desta comissão. E esta comissão não, como eu disse, desprezará os desastres e suas consequências. Assim, gente, nós preparamos, conversando com os colegas deputados, nós preparamos alguns fóruns, contando com a parceria indispensável da academia, dos poderes municipais, do setor produtivo e, em especial, do poder executivo estadual. E eu gostaria de ler para os senhores o que nós preparamos, o que essa comissão de Minas e Energia preparou para que seja discutido ao longo dos próximos meses aqui nesta comissão, como o modelo de negócio minerário adequado, as alternativas tecnológicas para a extração dos bens minerais, o aproveitamento econômico de resíduos, a disposição adequada de rejeitos, as possibilidades de agregação de valor ao bem mineral, o financiamento de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a cadeia de valores dos bens minerais e seus subprodutos, o licenciamento ambiental e a situação atual de regularidade de empreendimentos minerários, ativos ou não, o tratamento dos passivos ambientais e a sua dissolução, preferencialmente por meio de geração de valor, outros temas de interesse da sociedade, mas com foco sempre ajustado em uma nova governança para o setor minerário. Nesse novo modelo de governância, devemos, como sociedade, ser capazes de tomar decisões com respeito ao bem-estar coletivo, de alocar recursos adequados a garantias de sustentabilidade da atividade econômica, de compensação dos inevitáveis impactos dessa atividade para o tecido social, em especial para a geração de resiliência social diante do inevitável esgotamento das riquezas minerais nos territórios municipais. e discutir, portanto, as práticas do setor minerário com vistas à apropriação proveitosa pela sociedade dos riscos e benefícios dessa atividade. Então, esse é o posicionamento dessa comissão. Nós temos o total apoio dos demais colegas que compõem essa comissão aqui presente, o nosso grande companheiro, o deputado Ulisses Gomes. Então, agradeço desde já a presença de todos e gostaria aqui para que o nosso debate fluísse de uma forma proveitosa, para que a gente consiga ser bem propositivo e, usando o melhor tempo possível, nós vamos aqui dividir o tempo de cada apresentação em 15 minutos para cada um dos nossos convidados, para que a gente possa abrir a discussão na sequência, para que o nosso debate seja enriquecido com essas participações. Eu convido, para fazer uso da palavra, nós tínhamos preparado aqui um cronograma, mas, por questão de agenda, eu convido para que participe conosco, faça uso da palavra, o senhor Rinaldo César Mancim, diretor de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Museus IBRAN, de Mineração IBRAN. Será o primeiro a fazer uso da palavra. Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, senhor Rinaldo. Boa tarde, deputado Rafael, senhores deputados, colegas aqui presentes. Eu represento aqui o Instituto Brasileiro de Mineração IBRAN, entidade nacional do setor. Meu colega Luiz Marcio, que está aqui, Sim de Extra, a entidade do Estado de Minas. E, antes de entrar na apresentação, deputado, acho que é importante dizer que, como setor mineral, como representante do setor mineral, o IBRAN lamenta profundamente a ruptura da barragem de Brumadinho, toda a tragédia ambiental, vidas humanas, todo o problema econômico causado pela ruptura da barragem. Reconhecemos e agradecemos todo o apoio ofertado pela polícia, bombeiros, defesa civil. O IBRAN apoia as investigações, está participando, sendo convidado a fazer uma contribuição técnica, sempre somos chamados, e defendemos, deputado Rafael, uma revisão completa, do regulatório para o setor mineral, relativo a barragens, boas práticas, tudo que seja aplicado à gestão de segurança de barragens, o IBRAN apoia uma revisão. E já estamos engajados, deputado Rafael, numa discussão que vem do plano internacional, o Conselho Internacional de Mineração e Metais, logo após Brumadinho, já lançou essa ideia de uma revisão global, o IBRAN tem sido o elo brasileiro com essa discussão internacional. Também a Comissão Internacional de Grandes Barragens, conhecida por ICODE, temos participado disso. conseguimos realizar, dia 17 de abril, agora, um seminário emblemático, junto com o governo do Estado, com a Federação das Indústrias, provocamos uma discussão lá na Fundação Dom Cabral, um auditório para mais de 700 pessoas. E também temos trabalhado, deputado Rafael, no campo da inovação para o setor mineral, bem recente, somos parceiros de uma iniciativa chamada Mining Hub, que reúne 22 empresas mineradoras, um conjunto de startups, todas focadas aí no setor, focadas em trazer novas soluções. Essa era uma falha inicial, deputado, eu vou entrar em alguns slides aqui. Um trabalho bem recente aí do IBAN, senhores, é o Panorama da Mineração em Minas Gerais, é uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, é um trabalho de 2016, com o Sinferbase, que é o Sindicato Relativo à Área de Minério de Ferro, fizemos um amplo panorama aí, está disponível na página eletrônica do IBAN, e dificilmente teríamos disponíveis aí no mercado algo mais atual, se tiver, parabéns a quem conseguiu fazer, mas esse trabalho, deputado Rafael, pode ser uma base, o senhor conduzir, os trabalhos aqui da comissão, que traz dados a nível de município, correto? O que é a indústria extrativa aqui em Minas Gerais, a gente está falando aí na casa de 8% do valor adicionado. É uma economia bastante diversificada em Minas Gerais, e sempre vem uma pergunta, o que é a indústria extrativa? Você extrai os recursos brutos, exporta os recursos brutos, tem valor agregado na indústria extrativa? E eu trago aqui para a nossa reflexão que a indústria extrativa, a mineração, principalmente, tem vários estágios. Cada um desses estágios agrega-se conhecimento e valor a determinado produto, a determinado momento. Tudo começa lá na pesquisa mineral, na prospecção, pesquisa mineral, planejamento de lavar, delineamento da jazida, a produção efetiva, o beneficiamento, e, após o encerramento das atividades, a recuperação ambiental. Quero dizer, senhores, cada uma dessas atividades tem um brutal conhecimento envolvido, seja o conhecimento geológico, conhecimento de beneficiamento, conhecimento de logística. Como pode o Brasil ser competitivo, minerar aqui no Brasil, mandar minério de ferro para a China, 45 dias de navio? Como pode o Brasil ser competitivo e vender lá no mercado chinês se a Austrália está apenas 10 dias de navio? A eficiência, a tecnologia, o conhecimento da indústria mineral brasileira são vantagens competitivas. Então, sim, cada uma dessas etapas agrega muito conhecimento e muita tecnologia. Temos que olhar para além do produto acabado. É um belo trabalho, deputado Rafael, também do IBAN, em parceria com a Escola de Economia da USP. O professor João Furtado desenhou um livro muito interessante, Recursos Naturais e o Desenvolvimento. E tem uma frase do João Furtado que eu faço questão de trazer aqui. A contribuição mais relevante da teoria econômica, a compreensão das atividades primárias e o papel dos recursos naturais pode ser sintetizada na proposição. Recursos naturais não existem. Não existem recursos naturais. Eles precisam ser criados. Recursos naturais, recursos minerais, debaixo da terra, sem o conhecimento humano, sem a tecnologia, sem capital, nada representam. Então, transformar um potencial mineral num minério chegando lá na ponta, só com muito conhecimento, muita tecnologia e muito capital, capital econômico investido. É um pouco de inversão na teoria econômica, de recursos naturais, mas o que o professor Furtado diz é isso. Se não tiver inteligência humana, eu não consigo transformar aquilo em benefício para a sociedade. Com todo respeito a Minas, toda a trajetória, a história de Minas, em relação ao minério de ferro e ao ouro, um ponto importante, deputado Rafael, a gente tem que ter em mente que 82 tipologias minerais estão presentes aqui em Minas Gerais. Uma diversidade gigantesca. Não é à toa que o Estado tem minas no nome. É uma diversidade gigantesca. Lógico, a cadeia produtiva do minério de ferro é muito importante, nióbio é muito importante, fosfato ganhando novos investimentos, ouro, mas, falar de uma estratégia de longo prazo com uma visão mais abrangente, temos que trazer outras tipologias minerais. Mais uma página aqui para a discussão. Um pouco de dados do Brasil, deputado. O Brasil tem 9.415 minas em regime de concessão de lava. Dessas 9.400, 154 são consideradas grandes. 1.037 médias, 2.809 pequenas, 5.415 micro. É importante frisar, deputado, a mineração no Brasil é majoritariamente composta por micro e pequenas empresas. Temos em Minas Gerais, temos no Brasil gigantescas empresas, empresas multinacionais, mas a realidade global do setor é uma realidade de pequena mineração. muito famoso esse estudo recente da Federação das Indústrias, saídas para a crise, foi até objeto lá do seminário que fizemos dia 17. Se projeta em um contexto aí de cenário de 44 bilhões de investimentos, a FIENG vem trabalhando muito. Alternativas econômicas dos municípios mineradores. E alguns pontos que chamaram a atenção seriam projetos estruturantes no campo da infraestrutura, energia, habitação, saneamento básico, saúde e também educação. Também educação. Trinta segundos aí para um resgate histórico, deputado. A Suécia, a maioria dos minerais que nós conhecemos foram identificados na Suécia. A Suécia foi um grande e talvez um dos principais países mineradores há mais de 100 anos atrás. A Suécia não tem mais minérios em escala para competir com ninguém. Mas a chance de nós, do setor mineral, comprarmos uma tecnologia, buscarmos um conhecimento aplicado à mineração, a chance desse conhecimento ser sueco é muito grande. A Suécia conseguiu dar um salto, virou a indústria do conhecimento mineral. Universidades, tecnologias, equipamentos. A Suécia é um país pequeno, guardadas as proporções, mas existe uma potencialidade gigantesca para Minas Gerais, no médio e no longo prazo, de consolidar cada vez mais o Estado como um Estado detentor do conhecimento aplicado à mineração. E a política pública tem que estar atenta a isso. Isso vale para qualquer município. Municípios mineradores devem buscar alternativas econômicas à atividade mineral e também passam por áreas tradicionais. educação, turismo, serviço, inovação, tecnologia, polos de fornecedores, um campo muito grande para o desenvolvimento de fornecedores no Brasil, e polos regionais de desenvolvimento, esses arranjos produtivos locais. São algumas ideias bastante conhecidas que a gente traz para a reflexão. Outros números do setor mineral em Minas Gerais, empregos formais no setor, perto de 60 mil empregos, distribuídos em várias cadeias extrativas. A balança comercial de Minas Gerais, ela deve muito do seu saldo positivo à conta mineração. As exportações do setor mineral recuaram, mas ainda representam um saldo positivo bem expressivo. em azul, exportações, na cor cinza, importações, e o saldo lá em cor laranja, o saldo positivo da balança comercial de Minas. Muita mineração. 60% do saldo é mineração. Tem aí três anos sendo mostrados, comparando com o saldo total da balança comercial de Minas Gerais na cor verde, o setor mineral na cor laranja beira aí na casa dos 60%. Indubitavelmente, muito da economia de Minas Gerais é mantida com as receitas auferidas com o setor mineral. Muito da qualidade de vida aqui em Minas Gerais proporcionada pelo Estado, todo o regime democrático que temos aqui é mantido pela atividade mineral de Minas Gerais. Um pouco da distribuição, lógico, minério de ferro é o principal item da pauta, ouro em segundo lugar, nióbio. Importações, a gente acaba importando bastante minerais que não estão disponíveis aqui, principalmente carvão siderúrgico. O Brasil não é competente ainda em carvão siderúrgico, potássio. O Brasil importa mais de 90% do potássio que precisa e o Brasil é uma potência agrícola, consome muito potássio. Já indo para o final aqui, deputado, o IBAN promove há 40 anos uma das maiores feiras de mineração do mundo, a Expo Zibran. É uma feira para 700 estandes, mais de 50 mil pessoas visitam essa feira. Está programada para 9 a 12 de setembro aqui no Expo Minas. Em paralelo à feira, promovemos o Congresso Brasileiro de Mineração. É um debate político, técnico, econômico, diálogo com a sociedade. Deixaria, então, o convite também a todos a participar desse evento, um grandioso evento. E o portal do IBAN, unificamos tudo no portaldamineração.com.br. Muitos estudos, muitas publicações disponíveis, sem custo algum, podem ser baixadas. Deputado Rafael, obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição. Agradeço. Agradeço pela exposição do senhor Rinaldo César Mancim, diretor de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRA. Convido agora a fazer uso da palavra o senhor Luiz Márcio Viana, representando José Fernando Coura, diretor de Relações Institucionais do Sindiestra. Muito boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, deputado Rafael. Já o conhecia da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, o seu interesse pela mineração e queria saudá-lo nessa estada aqui para poder fazer uma primeira apresentação na gestão do senhor à frente da comissão. Obrigado. Deputado Glaico, que está aqui presente agora, e os deputados que o sucederam, é um prazer estar aqui com os senhores. Eu queria saudar também a equipe técnica da comissão, porque a gente passa aqui o tempo todo, o tempo todo, e esse pessoal nos ajuda muito, tanto ajuda os deputados, quanto ajuda a nós que viemos trazer as contribuições dos órgãos que representamos. Eu aqui estou representando o Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais. que é presidido pelo engenheiro José Fernando Cora. E eu trago o abraço dele aos integrantes da comissão e, principalmente, ao presidente da comissão. Bem, eu vou partir de onde o Rinal parou. Ele diz assim, 82 minerais são produzidos em Minas Gerais. É muita coisa. e, dentre eles, o minério de ferro. Muita gente acha que Minas só produz minério de ferro. Então, é bom que todos saibam que o minério de ferro é apenas 30% dos integrantes do Sindicato da Indústria Mineral de Minas Gerais. Nós temos mais de 70 associados e apenas 30% deles é minério de ferro. Esses são outros minerais dessa cadeia grande de minerais que o Estado possui. Bom, como ele falou na cadeia anterior, eu vou falar um pouco da cadeia para a frente. Minério de ferro, ferro, aço, transportes, etc. Tudo começa na mineração, não é, Reinaldo? E o Estado de Minas Gerais tem a chance de ter dentro do seu território a extração do minério e o automóvel montado em Betim e Juiz de Fora. Então, toda uma cadeia de atividades industriais começa na mineração aqui em Minas. Isso é importante dizer pelo seguinte, porque é a primeira vez que se tem na Federação das Indústrias um presidente com a visão do presidente Flávio Rosco de que essa cadeia para a frente tem que ser prestigiada. E ele foi e instituiu a Câmara de Mineração, Siderurgia e Metalurgia, exatamente para congregar toda essa cadeia no esforço só como vem fazendo com toda a indústria mineira depois do rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, principalmente agora em Brumadinho. O que que nós sentimos? É que a indústria mineira, o povo mineiro e toda Minas Gerais está perdendo com isso e está perdendo de uma forma que vai nos improvisar. Por exemplo, a gente vê ali um quadro triste dos impactos que a gente vai sofrer. Todos são impactos muito fortes e a gente verifica que a gente vai ter uma perda no bolso de 12% a 4% do PIB que é o conjunto dos valores produzidos de bens e serviços numa sociedade. E se tudo ficar como está hoje, nós vamos ter 12% de redução no nosso bolso. E podemos ter um cenário melhor que será apenas de 4%. Quer dizer, um Estado que é pobre feito Minas Gerais é hoje, por conta do conjunto de problemas que tem o setor público e agora o setor privado, pode ficar mais pobre se a gente agir de maneira desencontrada, desunida e não fizer um esforço para agirmos conjuntamente. Bom, mas chega de números. Vamos trabalhar agora com o que a mineração de Minas se compromete a fazer daqui para frente. Essa Câmara nova da FIENG vai tratar, dentre outros assuntos, da busca da tecnologia e da inovação no nosso setor, juntamente com o nosso Centro de Tecnologia da FIENG e do SENAI. E é preciso que todos compreendam que Minas Gerais tem uma presença importante na mineração desde o seu início e ela é uma presença política. Presidentes do IBRAN, por exemplo, desde sua fundação, José Mendo, de Januária, Paulo Camilo, de Belo Horizonte, Fernando Cora, de Dom Silvério, Walter Alvarenga, de Coqueral, todos são mineiros. E parece que o vento começa a soprar um pouco a favor da política de Minas. Nessa semana nós tivemos o Dom Valmoro Azevedo, que é o arcibispo de Belo Horizonte, eleito presidente da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e Minas, põe a sua cabeça de fora política de novo. Nós estamos disputando as coisas e começamos a ganhar, seja em que setor for. Então, os compromissos da mineração têm que ser basicamente os seguintes. Primeiro, tudo indica que nós vamos perder 104 mil empregos na indústria mineral, se as paralisações continuarem. E, na indústria em geral, 747 mil empregos. Nós não podemos perder emprego. Então, nós precisamos de ver o que a gente pode fazer para não paralisar a nossa atividade. Nós já temos um impedimento de termos barragens com alteamento amantante desde a força-tarefa do rompimento de Mariana. Rinaldo fez parte dela e sabe que um dos principais resultados dela foi um decreto do governador Fernando Pimentel e do secretário Sábio Souza Cruz impedindo essas barragens que agora viraram lei. Virou lei. E essa lei nova de barragens faz com que a gente tenha pelo menos uns 15, 16 compromissos novos que a sociedade representada pela sua Assembleia nos impõe na lei e uma lei que foi votada de maneira unânime e sancionada imediatamente pelo governador. Primeiro, o seguinte, a mineração vai ter compromisso com o tratamento a seco e o empilhamento de rejeitos e estéreo daqui para frente. segundo, vai ter compromisso com o reaproveitamento de resíduos. Terceiro, vai ter compromisso como já tem e consegue até perto de 100% do reuso e aproveitamento de água. Vai ter a possibilidade de depor em cavas exauridas com o empilhamento já feito a retirada do líquido a seco também para poder fazer o uso de algumas coisas que produz para poder preenchê-las de novo com o que precisa preencher. Vamos ter seguro ambiental, calção ambiental. Vamos ter plano de segurança para licenciar e atualizado sempre. Vamos ter declaração periódica de estabilidade. Vamos ter auditoria técnica de fora. Conjunto de profissionais especialistas vão ser cadastrados pelo sistema estadual de meio ambiente para poder fazer toda uma auditagem do processo de barragens. Vamos ter para barragens licenciamento trifásico. Não dá para fazer tudo na mesma licença. Vamos ter sempre audiências públicas no processo, que é uma conquista do direito administrativo brasileiro, que a gente já pratica, mas vamos ter isso nos projetos específicos. Vamos ter que escolher a melhor opção técnica para poder fazer com que os rejeitos não causem nenhum problema às comunidades que nos recebem. Não vamos poder fazer alteração nos projetos atuais sem novo licenciamento. Vamos ter plano de ação em emergências. Vamos ter estabelecimento de zona de alto salvamento de 10 a 25 quilômetros, o que compreende a possibilidade de fazer logo em 30 minutos sair da área com todo o pessoal ali atingido. Vamos ter proibição de licenciar barragens com cenário de ruptura. Vai ser impossível fazer isso daqui para frente. Vamos ter proibidas as licenças para barragens que já utilizaram tem aumento montante. Não vão poder ser mais licenciados. Vamos descaracterizar as barragens inativas e vamos ter três anos para fazer essa descaracterização. Vamos ter 90 dias para apresentar um cronograma de cumprimento da lei. Vamos ter penas mais rígidas. Vamos ter recuperação de degradação daquilo que foi degradado pela atividade. Vamos voltar com a operação somente com licenciamento corretivo, havendo algum problema. E o descumprimento disso aí vai fazer com que a gente tenha que suspender as nossas atividades. Os senhores veem então que as novas regras que a sociedade impõe à nossa atividade são duras. São exatamente as que correspondem ao tamanho do impacto do problema que causou esses rompimentos de barragem. Bom, para frente, o Reinaldo já nos falou aqui do aproveitamento de Minas para coisas feitas parques, feitos museus, nós temos Parque das Mangabeiras, nós temos Iotim, que é uma boa representação do que isso pode ser, nós temos cadeias de produção para frente nas cidades que podem sobreviver e a gente não entende bem porque a gente produz o aço, o aço vai para o Rio Grande do Sul e a gente compra de novo o arado aqui do Rio Grande do Sul para poder fazer a nossa atividade de agricultura. Isso é um negócio que precisa de um novo esquema de atração de atividades industriais para que a gente possa produzir em Minas Gerais o que Minas Gerais vai produzir. E eu queria lembrar que na legislatura passada a deputada Rosângela do Vale do Aço propôs e tramitou um projeto na Casa sobre as atividades que serão exigidas para além da mina quando a mina tiver terminado para que as atividades minerárias possam financiar via CEFEM as atividades de desenvolvimento urbano das comunidades que as recebem. O que a mineração então pretende é ser uma mineração competitiva ecologicamente a mais bem situada possível e a mais socialmente reprodutiva de benefícios para toda a comunidade onde estiver instalada. Os senhores podem contar com a mineração de Minas Gerais para que a gente possa sair desse impasse que é a falta de pelo menos 4% de dinheiro no nosso bolso e encontrar caminhos junto com a economia pública para que o estado de Minas Gerais volte a ser pungente como já o foi na década de 70 etc. Eu agradeço a atenção dos senhores e eu vou declarar eu estou muito gripado inclusive febril e caso eu não estiver dando conta eu não vou ficar para o debate queria pedir licença ao senhor presidente para isso muito obrigado eu que agradeço agradecemos então a presença do senhor Luiz Márcio Viana representando José Fernando Coura que é o diretor de relações institucionais do Sindiextra ambos o senhor Luiz Márcio e Rinaldo falaram pelo setor produtivo gostaria de mencionar aqui a presença do nosso companheiro deputado Inácio Franco também prestigiando a comissão muito honrado com a presença do senhor deputado dizer também ressaltar mais uma vez a presença do Daniel Renó representando superintendente política minerária energética e logística representando secretário de desenvolvimento econômico ciência tecnologia ensino superior gostaria que o senhor Daniel assim como nós deputados para as considerações do senhor para que nós ouvíssemos a todos os membros desta mesa para que o senhor possa antecedendo aos deputados fazer as considerações do senhor acho importante o senhor como a presença dos deputados aqui eu vi os demais participantes antes gostaria de passar a palavra ao senhor Ricardo Machado Ruiz professor e pesquisador do centro de desenvolvimento e planejamento da UFMG muito obrigado boa tarde para o senhor seja muito bem-vindo obrigado deputado pelo convite seja bem-vindo eu vou fazer uma algo um pouco diferente aqui que é mais ou menos a pretensão é dimensionar o porte da mineração hoje em Minas Gerais e localizar esta mineração que está em discussão aqui não é toda a mineração nós estamos com foco mais específico a mineração de ferro porque é essa que tem as grandes escalas de operação as outras minerações tem uma escala mais modesta então os riscos ali de todo tipo não somente ambiental mas também econômico são mais modestos o caso da mineração de ferro é uma operação em larga escala que opera para o mundo e não somente para Minas Gerais ou para qualquer região do Brasil então ela tem uma escala singular nesse sentido comparada com a maioria das outras minerações próximo fazer um favor bem o primeiro ponto que eu gostaria de destacar pode fazer mais duas vezes ali a escala da mineração aqui no Brasil a escala da mineração no Brasil nós estamos falando de alguma coisa que estava variando no pico da mineração em torno de 3 a 4,5% do PIB nacional hoje isso com depois do fechamento do ciclo ciclo mais ou menos se concluiu em 2014 houve uma deflação de preços violenta no setor mineral e isso reduziu o peso hoje nós estamos trabalhando com algo próximo a 1% no PIB nacional próximo por favor mais uma aqui no caso de Minas Gerais mais um toque por favor destacando aqui o porte no PIB de Minas Gerais o PIB de Minas Gerais é mais concentrado na mineração pode ver que nós temos uma escala no Brasil metade do que é aqui em Minas Gerais Minas Gerais é um município vamos dizer assim duas vezes mais minerador que o resto do Brasil a atividade aqui é o dobro do que nós encontraríamos nos outros estados mineradores agora vamos localizar o que é a extrativa mineral no Brasil são três estados que fazem extrativa mineral no Brasil hoje três uma delas é o petróleo que anda no Rio de Janeiro nós não temos petróleo então estamos fora a outra é o Pará a outra localidade Pará é o segundo estado minerador e praticamente próximo a Minas Gerais pareado com Minas Gerais hoje em dia não era assim há dez anos atrás e agora é então nós estamos basicamente em três localidades que tem mineração no Brasil Pará Minas Gerais que é ferro vamos dizer assim e o Rio de Janeiro que é com petróleo que é um outro tipo de extrativa mineral próximo por favor aqui no Brasil aqui em Minas Gerais por exemplo nós tínhamos a extrativa chegou a ter 7,5% e depois do fechamento do ciclo 2,9% do nosso PIB aqui é o menor valor registrado no período por causa dessa deflação violenta que teve de preços ali entre 2014 e até 2016 agora até já está recuperou mais o PIB deve ter subido um pouquinho mais a participação de Minas Gerais em Minas Gerais da atividade mineral próximo essa redução se defendeu a deflação e também aqui a queda da produção da atividade interna porque parte da produção mineradora de Minas Gerais serve para abastecer as siderúrgicas não é verdade no Pará no Pará não a maioria do minério de ferro é exportado aqui não tem uma parte dela é dinamizada pelo mercado interno então nós estamos mais linkados ao mercado interno do que a economia do Pará no caso da mineração próximo esse daqui é mais ou menos o ciclo que eu estou comentando para vocês para vocês notarem a violência com que foi a deflação a subida e a queda de preços nós chegamos aqui a patamar de 30 quase 35 bi e agora nós chegamos a um patamar aqui que é metade desses 30 bi esse é o movimento de deflação isso pegou em cheio os municípios mineradores de Minas Gerais impactou violentamente o próximo por favor o que é interessante isso que é surpreendente não houve queda do nível de atividade não se reduziu o montante extraído de minério no Brasil mesmo com aquela instabilidade de preço ou seja a produção mineradora é extremamente resiliente ela resiste aos ciclos de preço o que isso quer dizer quer dizer que você cria uma certa estabilidade no emprego nesses municípios que tem grande mineração e isto é um diferencial em relação ao contexto econômico nacional que nós temos um ciclo tão violento não é o caso da mineração então esses municípios são nesse sentido mais resilientes próximo do ponto de vista econômico eu estou falando não estou falando de outras discussões me centrando nos aspectos econômicos aqui bem mas eu quero ressaltar um problema aqui uma questão que me surpreendeu quando fui convidado a fazer essas tabelas de dados aqui deputado e eu notei modificações incríveis aqui em Minas Gerais próximo por favor olha esse valor aqui sistema sudeste que eu juntei aqui em Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro porque nós estamos integrados ali tem portos tem pelotizadoras no Rio de Janeiro e aqui também no Espírito Santo então nós chamamos isso de sistema sudeste nós em 2016 nós produzimos aqui 195 milhões de toneladas mesmo veja só é superior ao que produzimos em 2015 aqui saiu a Samarco saiu a Samarco e aumentamos a produção ou seja tinha uma elasticidade na oferta fantástica próximo por favor olha o nível em que se encontrava o Pará 145 próximo por favor caímos para 160 no final de 2018 nós perdemos 35 milhões de toneladas somado a aproximadamente 20 milhões de da paralisação de Samarco nós estamos aqui com 55 milhões a menos do potencial que existia em 2015 isso é uma redução brutal do nosso potencial produtivo em Minas Gerais agora mais uma fazendo favor próximo veja só o que ocorreu no Pará ocorreu basicamente uma substituição da produção de Minas Gerais pela produção do Pará o que quer dizer Minas Gerais não é mais o maior estado minerador do Brasil e tem um rival interno extremamente eficiente isso nós temos que deixar muito claro da necessidade de Minas repensar a sua mineração porque nós temos um rival interno e um rival aqui competitivo extremamente bem equipado moderno e pelo que eu noto das histórias relatadas do projeto 11D do ponto de vista ambiental muito mais avançado do que nós temos aqui em Minas Gerais então nós temos um rival efetivo no nosso território não vou relatar aqui os projetos que estão em curso na África e as expansões que estão na Austrália ou seja nós temos mais rivais além deste rival interno nosso próximo fazê-lo por favor próximo e aqui só para registrar aqui nós estamos no patamar abaixo de 2011 nós estamos trabalhando com nível de operação abaixo de 2011 e o Pará está com mais de 100 milhões de toneladas à frente ou seja a expansão do Pará é magnífica magnífica e nós estagnamos Minas está no seu pico do processo de mineração provavelmente nós não recuperaremos facilmente aquela posição se não repensarmos radicalmente a mineração de Minas Gerais próximo bem agora eu vou localizar onde está aquela mineração a mineração de ferro e eu utilizei basicamente o CEFEM próximo por favor aqui eu selecionei os 20 maiores municípios mineradores de Minas Gerais eu tenho aqui 93% do CEFEM gerado em 2018 mais ou menos grosso modo fazendo uma uma regrinha simples 60% disso vai para os municípios os outros 40% são distribuídos para Estado de União esses 20 são os 20 municípios mineradores de Minas Gerais alguns são dominantemente de ferro mineração de ferro os outros nem tanto mas aqui nós temos esses 20 municípios eu fui olhar basicamente qual o impacto da mineração somando todos esses municípios criando um grande município minerador vamos ver qual o impacto dele próximo bem próximo fazendo um favor vou colocar para vocês aqui 93% do CEFEM está em 20 municípios esses são os 20 grandes economias mineradoras de Minas Gerais próximo mais ou menos 15.7% do orçamento de 2017 dos municípios depende do CEFEM a paralisação então da mineração reduz imediatamente em 17% a receita disponível dos municípios próximo o IDH desses municípios se eu olhar em 2010 que é o último ano disponível esses municípios são municípios onde o IDH é relativamente elevado eles estão em linha com o IDH do Brasil de Minas Gerais dos municípios são 0.737 e dos municípios mineradores 0.731 ou seja são boas localidades municípios relativamente estruturados com serviços urbanos organização etc ou seja são municípios bons próximo esses municípios somam mais ou menos 5% da população de Minas Gerais e ali dentro tem aproximadamente um milhão de pessoas então os 20 maiores economias mineradoras de Minas Gerais tem um milhão de pessoas e elas dependem mais ou menos 15.7% da receita dos municípios dependem da mineração diretamente e aqui diretamente a unidade mineradora eu estou falando de todos os impactos na cadeia de serviços de consumo que tem dentro de cada município provavelmente isso se eleva a patamares muito maiores é possível em alguns municípios chegar a 40% é é possível em alguns casos próximo e aqui você tem um detalhe importante o PIB desses municípios é 50% maior que o PIB do resto de Minas Gerais próximo bem eu posso desagregar isso para cada um dos municípios estudar cada caso podemos fazer um exercício desses complexos tem que fazer um outro trabalho que não me proponha a fazer fazer apresentá-lo aqui próximo e agora eu vou olhar para outro ponto que eu acho importante para todos aqui salários próximo olha esse detalhe aqui os salários dos municípios mineradores o salário dentro dos municípios o salário pago pela mineração é 85% superior ao salário pago fora da mineração quase o dobro e ele é 60% maior do que o salário médio de Minas Gerais dados da RAIS da RAIS dados da RAIS isso é importante registrar então nós temos um município do ponto de vista fiscal fortemente dependente do ponto de vista de geração de renda os salários são extremamente elevados comparativamente a Minas Gerais ou os outros salários não mineradores de cada desse conjunto de municípios o próximo nós temos aqui 5,6% da massa salarial de Minas Gerais nesses municípios próximo nós temos aqui dentro desses 20 municípios nós temos 65% do salário da mineração em Minas Gerais em 20 localidades somente em 20 localidades próximo nós temos aqui o salário da mineração do salário dos municípios corresponde a 22% ou seja de cada 1 real de cada 5 reais pagos como salário 1 real sai da mineração esses municípios são extremamente dependentes da mineração e eles geram rendas elevadas para esse público que trabalha para a mineração próximo tem 5,4% do emprego de Minas Gerais dentro desses 20 municípios é muito concentrado muito concentrado próximo e nós temos aqui 60% 60% da mineração como um todo nesses 20 municípios ou seja 40% está disperso geralmente são minerais não ferrosos é material por exemplo para construção civil brita areia calcária que gera cimento etc estão nos outros 40% formados por Minas Gerais e o próximo ponto que eu acho importante 13% do emprego de cada município é ligado à mineração imediatamente sem contar o serviço de suporte derivados da atividade mineradora mais uma pode para outra tabela por favor mais uma bem podemos desagregar também para todos os municípios de Minas Gerais se nós desejarmos aqui fazer um olhar detalhado para cada caso próximo e aqui eu vou apresentar meu último dado que eu acho é importante pode apertar as outras próximas teclas aí só para destacar quatro teclas seguidas 76% da extração de minerais metálicos estão em 20 localidades somente 18% de não ferrosos estão localizados aqui os municípios grandes municípios mineradores são ferrosos são ferrosos metal ferroso exportador o drive exportador por isso a resiliência desses municípios à crise próximo nós temos um emprego 80% quase dentro desses 20 municípios fora deles somente 13 e próximo 31% só de atividade de suporte esses municípios são enclaves produtivos de metais ferrosos exportadores essa é a descrição mais sumária deles com uma geração de renda relativamente elevada quando comparado a Minas Gerais próximo bem aqui podemos detalhar também cada município não é o caso agora próximo é mais uma agora o que eu vou dizer aqui agora é para fechar economia mineradora próximo bem essas empresas são gigantes para o município elas tem uma escala que é imensa quando comparata as outras atividades não locais por isso o município se torna dependente elas tem uma baixa integração com a economia não mineradora porque elas são verticalizadas a montante ajusante da extração de minério elas vão desde a extração de minério para a logística terrestre e a logística também ultramar então são são enclaves isolados no contexto municipal isso gera muitas vezes disputas em torno da geração de renda e uma grande desigualdade dentro desses municípios e isso gera muitas vezes tensões políticas dentro de cada município próximo avaliação próximo especialização produtiva é notória tem uma grande participação de empregos e salários de tributos com elevada participação e elevada remuneração comparado a Minas Gerais as outras atividades minérios e metalúrgicas ali dentro não são integradas e tem pouca capacidade de dinamizar o município para fora dos muros da mineração próximo o que nós temos que fazer aqui diversificar as atividades para além da mineração achar que a mineração disputando em escala mundial ela levará uma diversificação autônoma do município eu acho isso impossível é pedir para uma empresa que não tem esta propensão e nem tem essa condição no seu modelo de negócio para usar uma expressão que o deputado já sinalizou que fiquei interessado em saber não tem esse viés de induzir a diversificação porque não faz parte do mundo da mineração isso eu acho até estranho pedir diversificação por parte da mineração a diversificação municipal que são esses 20 municípios tem que ser um ato político tem que ser uma decisão política o CEFEM tem uma parte disso o CEFEM se não me engano 20% das receitas do CEFEM deveriam ser alocadas para uma possível diversificação mas isso não é impositivo é preferencial numa crise fiscal dessa entre buscar uma diversificação e acertar uma merenda um atendimento escolar um posto de atendimento os municípios são um imposto a ele alocação para esses atendimentos ordinários porque a diversificação é extraordinária e para isso eu acho que nós temos um grande problema deputado que eu gostaria de dizer aqui e encerrar minha fala nós não temos um modelo de desenvolvimento para esses 20 municípios falta uma política de diversificação para esses municípios e eu acho que os prefeitos e aqui no momento que os prefeitos falarem notarão eles são fragilizados hoje para levar essa empreitada adiante eles são desinstrumentalizados descapitalizados por uma brincadeira de diversificação num contexto recessivo como esse e é um trabalho complicado e de longo prazo eu acho que aqui é um tema que mereceria uma discussão longa e até revisão de algumas leis por exemplo o CEFEM o modo como é utilizado o CEFEM hoje em dia ou o modo como podem as mineradoras reverter parte das receitas líquidas dela para melhorar o ambiente de negócios e assim mitigar o impacto negativo da paralisação dessas minas por exaustão ou por um acidente como esse que nós vimos aqui em Mariana e Brumadinho e assim eu encerro minha intervenção aqui obrigado deputado nós aqui agradecemos obrigado pela participação agradecemos ao Ricardo Machado Ruiz professor e pesquisador do centro de desenvolvimento e planejamento da UFMG convido a fazer uso da palavra nesse momento o senhor Hernani Mota de Lima professor da escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto seja muito bem-vindo professor Hernani muito obrigado Rafael pelo convite muito obrigado a todos os outros deputados eu tenho que agradecer também aos meus colegas aqui de mesa que eu não sabia da apresentação eu não trouxe uma apresentação mas eles me deram bastante subsídios para a fala que eu tenho aqui o senhor veio munido de um instrumento mais tradicional que é a caderneta é verdade aproveito só para poder registrar também a presença do nosso companheiro deputado de Bolsas muito obrigado pela participação pela presença nos honra muito a presença do senhor deputado com a palavra professor Hernani a bem da verdade a minha fala é um pouco de lamento eu represento a academia é um pouco de lamento e um pouco de provocação aí ao debate todos sabem isso está na mídia as universidades as universidades públicas federais vem sofrendo uma série de ataques por parte do governo federal nós somos nós não geramos pesquisa quem gera pesquisa é a Mackenzie nós somos um antro de balbúrdia então isso está na mídia todo mundo está está ciente disso bem como representante da academia eu vou tentar fazer um link aqui da importância da mineração do que eu vejo principalmente a mineração de ferro mineração de ferro do quadrilátero ferrífero e a fala do nosso colega aqui reforça muito isso ou seja o que traz essa punjança e essa resiliência à mineração no estado é a mineração de grande porte é a mineração de ferro bem mas em 2000 eu não me lembro mais 2005 2008 nós fizemos em Ouro Preto um seminário que era quadrilátero ferrífero 2050 o que que nós poderíamos o que que nós esperamos do quadrilátero ferrífero em 2050 enquanto mineração enquanto reconversão do território e eu me lembro de uma de uma apresentação de um diretor da Vale mostrando os projetos de pesquisa da área da Vale para o quadrilátero ferrífero diferente de do norte do Brasil de Carajás do estado do Pará onde se vê uma um forte crescimento da mineração como mostrado aqui na apresentação que antecedeu a minha fala o nosso minério de qualidade já se esgotou lá eles lavram hematita então por isso eles podem ter um processo de lavra hoje dito tecnologicamente aí eu estou falando do projeto S11D tecnologicamente mais avançado ambientalmente mais satisfatório vou colocar dessa forma a gente vê na mídia e o tempo todo lá no Pará eles tratam minério a seco não eles não tratam minério a seco eles simplesmente peneiram o mineiro o minério na umidade natural dele e para compor a qualidade do minério de ferro que a Vale exporta para garantir aquela qualidade ela usa do minério produzido aqui no quadrilátero ferrífero que hoje é um minério pobre mas que o produto final o minério que sai que é vendido é um minério de alta qualidade e que passou por todos os processos onde usou água no peneiramento e água na concentração nós não temos condições mais no estado de tratar como lá em Carajás trata porque lá se come filé mignon e nós estamos aqui numa carne de costela muito ruim mas os projetos que foram apresentados nesse quadrilátero ferrífero abriram muitos olhos e falaram gente nós precisamos realmente de muito investimento de pesquisa para que possamos manter uma mineração aqui como foi falado de sucesso no estado de Minas Gerais então sem o investimento aí maciço em educação em desenvolvimento tecnológico em pesquisa na área Minas Gerais certamente perderá muito mais espaço do ponto de vista de mineração de minério de ferro após esse quadrilátero ferrífero 2050 aí nós tivemos em 2015 o lamentável desastre do rompimento da barragem de fundão da Samarco e que tirou em torno de 30 milhões de toneladas de minério de ferro de produção de minério de ferro do estado e com consequências é claro não estou desprezando não estou desprezando a questão ambiental o impacto ambiental e a perda de vidas mas com consequências econômicas para o estado e para os municípios mineradores que dependem da Samarco e aí eu não me lembro mais se foi ainda no final de 2015 ou no início de 2016 teve uma reunião na FAPEMIG onde eu estava presente e nós iríamos tratar um assunto era parecido com esse o futuro da mineração no quadrilátero ferrífero tinha pessoas lá também do CDPLA você estava isso e eu até brinquei não sei se você se lembra a época que era a hora do estado de Minas é uma brincadeira uma provocação é claro que era a hora do estado de Minas pensar efetivamente em estatizar as minas da Vale porque a Vale estava indo embora do quadrilátero ferrífero eu estava falando isso em função do projeto S11D as nossas minas o teor do minério é baixo hoje são minas muito urbanas vocês viram aí a população em termos de um milhão de pessoas ou pouco mais disso próximo disso um milhão de pessoas nossas minas são urbanas então nós temos toda sorte de problemas ambientais conflitos de uso de solo e o problema das barragens então minerar aqui não vale a pena para uma empresa de mineração pensando na rentabilidade e numa menor no menor atrito com as agências ambientais com a comunidade e tudo mais e o S11D começou pequeno mas ele vai crescer e muito ele já já atinge o pico de 90 milhões de toneladas anos isso é espantoso nós não temos uma mina aqui no quadrilátero com esse talvez Itabira está nessa faixa de produção brucutu um terço desse tamanho então para que nós possamos ter as nossas minas aqui operando nós precisamos é claro que não vamos estatizar essas minas o estado não tem esse bem isso é outra questão mas agora nós tivemos um outro desastre de uma barragem brumadinho de impacto ambiental menor mas de impacto humano social gigantesco inquestionável e que de certo modo dá quase que uma licença social para ir embora para a Vale mas nós temos reserva ainda e agora falando do ponto de vista de academia eu estou aqui representando a escola de minas o departamento de engenharia de minas da universidade federal de ouro preto a escola de minas é pioneira na mineração e na metalurgia no país a maioria das minas do Brasil tem no mínimo um engenheiro de minas um geólogo saído lá de ouro preto nos quatro cantos do mundo nós temos profissionais saídos de ouro preto nós temos um centro nós vamos criar agora mas nós temos esse banco de dados que vai ser um centro paralelo semelhante ao que é a casa dos contos hoje que é o centro do estudo do ciclo do ouro aqui no período colonial nós temos o ciclo do centro nós vamos criar o centro de estudos da história da mineração e da metalurgia em minas gerais a primeira corrida de alumínio no Brasil foi lá em ouro preto 1945 primeira usina primeira metalurgia lá de produção de alumínio usina de produção de alumínio e desde então o nosso investimento em pesquisa em formação de profissional em pesquisa em programas de pós-graduação em doutorado mestrado e doutorado mestrado profissional agora doutorado profissional também com pessoas diretamente ligadas da indústria é alto nós já temos mais de 500 pós-graduandos com mestrado e doutorado saídos lá na área de geologia mineração e metalurgia isso é uma contribuição importantíssima mas nós temos que avançar nisso e depois de fundão uma coisa que me chamou muita atenção e o que eu provoco também para o debate aqui é que teve um investimento maciço em pesquisas na área ambiental fato importante concreto e não questiono mas eu não vi um edital da FAPEMIG um edital induzido para projetos de pesquisa visando tecnologias outras de disposição e tratamento de rejeitos métodos de lavra e tratamento para minimização de rejeitos filtragem de rejeitos codisposição dos rejeitos com estéreis lançamentos de rejeitos em cava como o colega aqui comentou sequenciamento verde de lavra ou seja vamos exaurir uma mina para essas minas essas empresas que tem multi cavas vamos focar para exaurir uma cava para que ela possa receber o rejeito a Samarco tem nove cavas e ela lavra as nove as nove cavas concomitantemente porque não mudar isso aí focar e lavrar uma só para ter um reservatório de rejeito mais seguro do que uma barragem a gente não questiona segurança de barragem aqui mais não vi um edital desse teve edital para a área ambiental justo correto mas para desenvolvimento de pesquisa na área de nessas áreas que eu citei algumas não houve isso é lamentável que uma fundação de estado de Minas Gerais fundação de amparo a pesquisa do estado de Minas Gerais sequer tem um edital desse aí um edital induzido cobrando lá da Samarco agora vale para que ponha recursos nisso aí não vi manifestação desse tipo então é um pouco de lamento também porque investimento tecnológico tem e se essas minas hoje ainda estão operando no estado de Minas Gerais é porque nós geramos tecnologia porque em termos de custo elas não são competitivas com as minas do Pará realmente é mais interessante para uma vale mudar totalmente para o Pará do que ficar aqui no quadrilato com todo o problema já existente então essa é a minha provocação eu agradeço aí o tempo agradeço a fala muito obrigado muito obrigado ao senhor Hernani Mota de Lima professor da escola de minas da universidade federal de ouro preto agora representando a academia agora passo a palavra aos representantes dos municípios começo cedendo a palavra ao senhor Valdir Silva Salvador de Oliveira consultor de relações institucionais e desenvolvimento econômico da associação dos municípios mineradores de minas gerais muito boa tarde para o senhor seja muito bem-vindo boa tarde deputado Rafael demais membros dessa bancada de debate exposição eu vim trazer aqui o lado prático dos municípios mineradores eu vou dizer lado prático que quando os estudos que nós temos em mãos aqui eu trouxe para a reunião devido a lucidez da apresentação feita pelo professor do FMG qualquer um de nós não precisava de falar mais nada em relação a dados a economia etc que ele foi preciso em relação a sua apresentação com alguns pequenos ajustes que são muito comuns na economia mineral de ano para ano quem passa a ser o maior município minerador quem deixa de ser o maior município minerador o professor do FMG foi exatamente preciso e na convocação da Assembleia Legislativa para essa audiência pública o texto é muito claro debater sobre a importância do setor mineral e sua cadeia produtiva no estado nós todos já deixamos aqui claramente a importância do setor mineral da cadeia produtiva e eu gostaria de focar no município o estado nós sabemos muito bem Minas Gerais como falou o Luiz é um estado pobre e é mesmo engana muito quem acha que temos um estado rico se nós pudéssemos fazer uma divisão da renda per capita do PIB e do IDH do estado em relação às suas 853 cidades nós veríamos que nós somos um estado comum absolutamente comum e quando isso é agravado por uma extensão territorial continental como a nossa aí fica muito pior muito pior os municípios mineradores de fato em especial a Amig hoje é a Acesseção dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil nós temos associados de Minas do Pará do Mato Grosso do Amapai e da Bahia a maior concentração são os municípios do estado está correto o seu estudo quando fala que a atividade a maior atividade minerária do estado está concentrada na mineração de ferro está concentrada em 20 e poucos municípios e eu gostaria de trazer um dado aqui mais recente que ele não corrige a sua colocação ele complementa a sua colocação quando você falou que a CEFEM tem uma relação direta de em torno de 10 de 15% da arrecadação da receita líquida dos municípios nós temos municípios hoje que a CEFEM Conceição do Mato Dentro por exemplo que agora acabou de voltar com a Anglo-América com aquela puljança absurda a receita da CEFEM chega a 32% das receitas líquidas do município agora quando você fala da dependência ilustre deputado nós não podemos falar de CEFEM nós temos discutido com a Vale e a Vale tem sido muito sensível às discussões que o município não vive de CEFEM apenas na composição das receitas municipais primeiro que CEFEM não é tributo eu faço questão de toda vez ressaltar isso porque quando a gente foi discutir com o Congresso Nacional no ano de 2017 a mudança da cobrança de royalties no Brasil afinal de contas nós temos condição de provar ao mundo inteiro que temos o melhor minério de ferro a despeito se ele está mais longe ou mais perto do estado dos maiores consumidores nós temos um dos melhores minérios de ferro do mundo competimos com qualquer um recebimos a menor CEFEM do planeta até final de 2017 e ainda é uma das menores mas todas as vezes que nós colocávamos isso confundia-se e falava o seguinte não se pode aumentar a carga tributária da mineração brasileira ninguém está falando em carga tributária CEFEM se a gente quiser traduzir para o linguajar comum que é o que falta ao segmento mineral ter a humildade de falar um linguajar onde todo mundo possa entender o que é a mineração e aí opinar positivamente sobre o segmento porque durante muito tempo mineração ficou numa casta muito elitizada que falava um linguajar muito diferenciado parece que para dificultar o entendimento do cidadão comum do estado e do país em relação à atividade aí acontece um acidente como este de Brumadinho e de repente descomissionamento de mina passa a fazer passa a fazer parte do linguajar de qualquer cidadão mineiro se você parar num posto de gasolina é capaz de ele te falar mas pelo lado negativo precisou de chegar nesse lado a nova mineração que a Amig sempre defende a mineração mais ética mais transparente mais clara consequentemente mais produtiva mais próximo dos municípios não é essa que vinha acontecendo nas últimas décadas mas os municípios não defendem a história do SEFEM SEFEM é compensação financeira pela exploração de mineral é aquilo que o país cobra para te conceder uma matéria-prima in natura para você trabalhá-la beneficiá-la descontaminá-la colocar a sua inteligência a logística o mercado e transformar isso em riqueza que é só o que serve mesmo ninguém quer como falou aqui Rinaldo há poucos minutos riqueza mineral inerte tem pouquíssimo valor não é que ela não exista como falou a pessoa que você citou aí é claro que ela existe se ela não existisse nós não tínhamos potencial minerário mas ela significa pouco se ela não é transformada a gente tem que ser verdadeiro nas colocações quando a gente junta a esses principalmente a esses municípios mineradores que na maioria deles não tem função apenas de economia local tem a função de economia regional o próprio acidente de Burmadin se a gente fizesse uma classificação territorial dos óbitos nós verificamos que ali faleceram pessoas de pelo menos 10 ou 15 cidades diferentes ou mais a mineração atrai pela qualidade dos seus empregos trabalhadores de uma região inteira no mínimo a própria capital eu vi uma autoridade política dizendo que o acidente de Burmadin afeta muito pouco a capital afeta para quem não tem inteligência o bastante para entender a importância macro da economia mineral atinge brutalmente Belo Horizonte Belo Horizonte tem várias sedes de empresa Belo Horizonte tem vários funcionários que migam para cidades próximas todos os dias à procura de emprego e os empregos da mineração não são mais empregos em quantidade não são pela tecnologia etc e tal há pouco tempo a Vale está fazendo uma experiência em São Gonçalo do Reabaixo dos seis primeiros caminhões não tripulados no estado de Minas Gerais nem para caminhão precisa mais de um grande operador daqui a pouco mas são empregos de qualidade absolutamente qualidade então é atrativo os municípios dependem da SEFEM do ICMS mesmo quando o produto é exportado porque se não é pago o ICMS mas ele é declarado e ao se declarar compõe-se o VAF que é o valor adicionado fiscal que no fundo é o bolo do ICMS de toda a circulação de mercadorias de cada cidade o ISS de terceiros quando Minas são urbanas pode-se cobrar IPTU há de se contar a massa salarial que uma empresa mineradora despeja numa cidade tanto para os funcionários ativos quanto os inativos quem desconhecer a importância do que se recebe hoje o aposentado itabirano e do que ele deixa na sua cidade para arrecadação é louco então existe uma parte da massa salarial que é derramada nos municípios que é transformada em ICMS no comércio em ISS na compra de serviços a dependência é brutal eu sou capaz de afirmar aos senhores porque não existe isso no estado que dependeria de uma pesquisa que nós estamos tentando agora implementar com Itabira porque Itabira não sei se vocês sabem é a próxima grande causa de susto no estado em 31 de dezembro de 2028 vai cessar toda a atividade de produção mineral da Vale em Itabira a Vale já confirmou isso inclusive na Bolsa de Nova Iorque agora semana passada porque ela precisa a Bolsa exige isso para as ações que são colocadas em Bolsa ela ratificou confirmou que Itabira tem mais nove anos apenas de exploração mineral pode ser que ela continue na cidade beneficiando minérios do entorno já que ela tem instalações de minério moderníssimas na cidade que pode tratar os minérios de alguns municípios vizinhos mas se a gente for juntar isso tudo que nós falamos eu posso garantir ao iluso professor do FMG que a dependência de arrecadação das prefeituras pode esbarrar sem nenhum susto a casa dos 80% ICMS ISS CFEM massa salarial que se desmancha numa cidade arrecadações indiretas através de tudo pode-se tranquilamente isso e não precisa de achar que é só Itabira não Itabira Itabirito Congonhas São Gonçalo do Rio Abaixo nós acabamos de falar há poucos minutos aqui Itatiaí o Sul e outras tantas cidades há uma concentração muito grande em torno da atividade mineral e quando a gente fala da dependência nós temos que falar das causas que nos levaram a ela e de como diminuir a dependência porque só nos resta isso nós precisamos dizer por que nós chegamos a essa dependência o que ela nos trouxe de positivo e como diminuir a dependência primeiro houve uma acomodação brutal do Estado de Minas Gerais do Estado de Minas Gerais em especial dos governos estaduais de achar que uma matriz econômica tão concentrada em mineração seria eterna e seria o bastante para sustentar o Estado eu fui prefeito a primeira vez há 30 anos atrás felizmente por um lado e infelizmente cronologicamente pelo outro estou envelhecendo mas eu não conheço nos últimos 30 anos e eu fui um eu sou um militante ativo da atividade de mineração antes mesmo de ser prefeito eu deixei a Eletrovale que é uma joint venture da Vale que hoje não é mais Vale Nova Era Silicon para me tornar prefeito eu lido com minério há 32 ou 33 anos eu não lembro de um único mandato de governo estadual que tivesse entre as suas metas praticar a diversificação econômica do Estado calcado na própria atividade mineradora nenhum dos ex-governadores nenhum dos ex-secretários de desenvolvimento econômico nenhum dos últimos 30 anos e tivemos exemplos bem sucedidos no Estado de outros segmentos que usaram da matriz de concentração econômica por exemplo da Fiat para diversificar no seu entorno em cidades de até 100 km os produtores de farol de para-choque de etc de chicote de motores que chegaram em uma determinada época gerar mais emprego fora da Fiat do que dentro dela não foi o bastante para inspirar o Estado em tomar juízo chamar os municípios mineradores e através da inteligência do governo do Estado e por que o governo do Estado o Índia é um órgão estadual a antiga CDI era um órgão estadual a Codemig é um órgão estadual quando o empresário principalmente os de portes vem procurar o Estado de Minas Gerais para fazer investimentos ele não vai diretamente ao município ele vai ao Estado saber quais são os incentivos fiscais para saber quais são as ferramentas que o Estado tem para a atração de investimentos e nunca foi criado um único programa para se promover a diversificação econômica das mineradoras o senhor professor que foi muito lúcido na sua apresentação falou com propriedade que não podemos imputar às mineradoras a obrigação de diversificar claro que não se não me engano a fala foi do senhor mesmo é evidente que não mas que elas são moralmente obrigadas a participar de um processo liderado pelo governo isso eu não tenho dúvida alguma quando a gente sempre falou que grandes minas da Vale com grande concentração de funcionários poderiam por exemplo atrair os mais diversos prestadores de serviço produtores de insumo e a partir do seu cliente principal que é essa mineradora você diversificar a economia do Estado produzindo para outros tantos material de segurança você não produz apenas para mineração quantas indústrias do entorno etc e tal nós fomos ao Exposibran de 2000 eu vou pegar aqui eu era presidente da Amig na época se não me engano 2007 e fomos de estande a estande do Exposibran fazendo uma entrevista com os fornecedores de insumos de serviços de inteligência da mineração e dos 362 expositores que lá estavam 158 estão fora do Estado de Minas Gerais só 104 aqui eu acho isso um atestado de incompetência doentio não precisa de mais nada para provar que o Estado é sonolento ultrapassado conservador difícil de pegar no tranco 352 expositores 104 mineiros 158 de fora e até essa época até essa época nós não tínhamos uma pujança mineral do Pará hoje com o S11D não nós ainda éramos indiscutivelmente o maior Estado de Minas Gerais do Brasil que esse ano deveríamos deixar perder o posto seguramente estatisticamente ao final desse ano ao se fechar a produção de Minas e do Pará nós vamos deixar de ser quem produziu 55% da produção mineral brasileira até 2017 e 2018 seguramente vamos deixar comodismo Estado conservador que está pagando um preço caríssimo por isso e os municípios pagam ainda mais porque o Estado apesar de ser um Estado muito pobre economicamente em relação a sua renda per capita seu PIB etc ainda tem mais dinamismo na sua economia do que a cidade é evidente que sim o Estado tem algumas poucas oportunidades e alternativas de diversificação econômica maior do que as cidades raríssimas são as cidades mineradoras que conseguiram sair da sua matriz econômica mineral eu vou dizer um exemplo e eu conheço algumas boas dezenas de cidades mineradoras do Brasil porque eu fui presidente por dois mandatos da brasileira e da mineira de municípios mineradores só conheço Nova Lima que por uma visão da cidade por uma conservação ambiental provocada pelas próprias mineradoras mas também por uma sorte absurda de estar conurbada com Belo Horizonte que é a segunda menor capital do país e que não tem mais condição de extensão territorial alguma inclusive para novos empreendimentos Nova Lima se conurbou com Belo Horizonte pelo vetor sul que é o vetor que tem a melhor condição econômica que levou para Nova Lima condomínios serviços digitais indústrias de biotecnologia e mesmo assim a cidade mineradora que tem ainda dentro da sua matriz econômica dependência de mineração entre todas as que eu conheço a Nova Lima tem a menor e ainda depende de mais de 55% da atividade mineral vocês imaginam o que vai acontecer em Itabira em 2028 se não houver um surto de desenvolvimento de hoje a 2028 e aí eu não quero ser irônico porque eu detesto ironia mas de vez em quando quando se coloca esse assunto para o debate vem ou o Estado ou as próprias mineradoras ou alguns prefeitos desavisados dizerem que vão substituir a atividade mineral por exemplo com o turismo e eu gostaria de trazer aqui um dado por exemplo de turismo da cidade de Ouro Preto que ainda tem o maior fluxo de turismo do Estado não o maior turismo de permanência que Tiradentes já tomou esse foco mas o maior fluxo de turismo do Estado Ouro Preto tem na sua arrecadação o resultado da atividade turística é em torno de 3% da arrecadação municipal 3% eu não estou falando 30% nem 33% então é preciso a gente parar de ter ilusão de que turismo vai substituir a atividade mineral mesmo quando eu escuto uns arrobos ou umas ilusões assim agora por causa do acidente de Brumadinho a mig tem um ativismo mineral muito ético muito firme muito imparcial fomos procurados por vários fornecedores ou desenvolvedores de projetos que falavam o seguinte nos ajude a levar a vale a ideia de transformar rejeitos em pisos para que possa para nós atingirmos escala para fazer aproveitamento de rejeito estéreo de Minas Gerais transformar em piso nós vamos fazer a volta ao mundo umas 10 vezes com piso de minério de ferro e mesmo assim não vamos conseguir não porque o custo ainda é muito elevado a densidade do piso é absurdo então começa com esses arrobos essas ilusões nós temos que ser práticos o Estado tem que liderar o movimento de diversificação econômica entregar esse movimento por vontade política mas por determinação técnica a Codemig tem que criar um fundo especial de diversificação econômica das cidades mineradoras aonde os municípios tem que investir as empresas podem investir e o Estado tem que investir claro e evidente se 20% da CFEM é aconselhável aconselhável que vá ao fundo dos municípios o Estado tem que colocar a quarta parte dele sem dúvida alguma e por que que tem que ser esse movimento de vez em quando fica assim por que as prefeituras não promoveram diversificação econômica até parece que os prefeitos não tem na sua principal bandeira geração de emprego que só vem através da diversificação econômica é difícil promover diversificação econômica cidades pouco atraente a outros negócios o ilustre vou referir ao senhor várias vezes pela qualidade da sua apresentação o senhor falou que a atividade mineral verticalizada muitas vezes é atraente para outros negócios é verdade é mesmo é difícil os municípios geralmente tem relevos acidentados tem dificuldade de acesso eu vou dizer aqui um case espetacular de aplicação correta da SEFEM o jovem município de São Gonçalo do Rio Abaixo recém emancipado talvez com 20 anos de emancipação e que depois da inauguração de Brukutu que produz em torno de 30 milhões de toneladas de minério por ano se parar essa guerra de liminares e deixar o Brukutu produzir é fez um programa de aplicação de SEFEM espetacular uma cidade de 10 mil habitantes que tem escola de tempo integral saúde primeira linha avenidas largas distrito industrial saneamento etc etc tem dinheiro tem fundo de investimento para isso devido ao acesso insuportável da 381 conhecida demagogicamente ou verdadeiramente por causa da rodovia da morte não se consegue levar bons negócios em escala para São Gonçalo Arribado e abaixo porque um sujeito que vem produzindo estado e precisa por exemplo do mercado consumidor da capital para distribuir seu produto não quer botar o seu caminhão para levar 3 horas e meia para andar 100 quilômetros numa época de duplicação como essa então não é que os prefeitos não querem é difícil é complicado para concluir senhor Valdir é preciso que o estado participe então senhor deputado é uma dependência brutal precisa realmente de haver saído o discurso e ir para a prática é preciso de parar com esses exemplos esses arrobos de ilusão e só gostaria de terminar dizendo o seguinte o tema mineração quando eu fui procurado pelo um de seus assessores e pedindo que a gente sugerisse pautas etc é enorme e complexo ninguém mais enxerga a mineração como uma atividade de escavação carregamento e despejo de material tem inteligência tem complexidade etc e tal quando chega num momento como esse do acidente de Brumadinho aí a gente vê que o segmento precisa de evoluir é demais da conta um segmento que foi lobista a vida inteira que achava que por uma retaguarda enorme no Congresso Nacional nas Assembleias Legislativas bastava para dizer agora tudo ruiu é preciso de criar uma nova mineração no Brasil nova em comportamento porque em tecnologia capacidade de diminuir custos produção logística o Brasil aprendeu perfeitamente ele precisa de mudar o seu modus operandi o modus operandi lá do latim aquele que fala que continua fazendo a mesma coisa com os mesmos métodos fazer a atividade por completo e não a extração da mesma maneira porque a extração evoluiu muito e dizer ao senhor o seguinte não adianta nesse momento a gente ficar assim a dependência é absurda etc e tal e o que você vai fazer para mudar fica de um lado os discursos absolutos assim se a atividade acabar o Estado vai de uma desgraça acaba tudo etc e tal primeiro tem que se colocar de que se acabar etc e tal quem foi o responsável ou os responsáveis por esse pseudo acabar inclusive muitos dos que estão falando pelo seu próprio modus operandi pelo que chegar a causar então é preciso fazer meia culpa e dizer estamos todos no mesmo balaio e precisamos todos de mudar de atitude no discurso não na prática da diversificação da interatividade com as cidades da liderança do Estado para fazer esse movimento diversificador não existe condição do Pará abastecer o mundo com minério de ferro ele é incompetente para isso a não ser que ele vai explorar tudo que ele tem de uma vez só o minério de Minas Gerais ainda complementa a necessidade que o mundo tem de comprar minério de ferro e apesar do nosso minério de ferro não ser matita rica a maioria absoluta seita brita ou compacta ou friava nós temos mercado para ele produz com custo muito razoável e é competitivo então tem independência sim mas nós não temos que principalmente aqueles que representam o setor produtivo eu não estou julgando indireta nenhuma porque eu trato eles com respeito absoluto porque nós somos dependentes da qualidade empresarial deles mas é preciso sair desse discurso é preciso fazer qualquer coisa para a atividade não acabar é preciso de fazer tudo que tem que ser feito inclusive as próprias empresas para não repetir os erros que trouxeram inclusive exageros agora jurídicos etc que as empresas estão pagando pelo preço dele e termino dizendo que isso tudo senhor presidente da comissão que está acontecendo na mineração brasileira porque quando um país ou um estado relega uma atividade mineral do tamanho da nossa com a importância que ela tem a segundo plano ele nem tira dela os melhores resultados que ele pode tirar ainda potencializa os riscos que ela tem é isso que aconteceu agora faliu-se com a agência nacional de mineração que era o DNPM faliu-se com a política mineral brasileira fez-se lobby em excesso em Brasília a agência nacional hoje o presidente tem metade dos funcionários que ela tinha há 15 anos atrás falta carro falta agente falta logística falta serviço etc e tal se quem tem obrigação de monitorar regular fiscalizar e fomentar a atividade está falido nós todos em consequência estamos falidos também então precisamos de prolongar o debate por muito tempo mas precisamos de transformar o debate em prática caso contrário o senhor vai ser deputado nos 10 mandatos e vai sair gente aqui falando que nós estamos continuando cometendo os mesmos erros muito obrigado essa é a fala da Amig agradecemos a participação do senhor Valdir Silva Salvador representando a associação dos municípios mineradores de Minas Gerais dizer ao senhor que nós estamos caminhando numa mesma direção de acordo com uma das falas que o senhor fez sobre a diversificação econômica dos municípios essa legislatura aprovou a obrigatoriedade da presença dos secretários de estado na assembleia a cada quatro meses e a primeira indagação que nós iremos fazer ao secretário de tecnologia e ciência está aqui foi aprovado por esta comissão é justamente a questão que o senhor levantou o senhor entender que nós estamos caminhando de acordo com a própria sugestão dada pelo senhor nesse mesmo sentido de buscarmos fomentar essa diversificação econômica no nosso estado então só para fazer o registro do nosso trabalho porque de fato nós não queremos ficar aqui dez mandatos discutindo o mesmo assunto queria dizer a vossa excelência que no dia 28 de fevereiro nós tivemos uma reunião com o governador Romeu Zema para tentar dar uma alertada no governo do estado para isso tudo que nós estamos falando e logo em seguida nós mandamos um ofício para ele pedindo a ele que reeditasse o conselho estadual de geologia e mineração que tem o papel de debater com a classe produtiva municípios etc. soluções diligenciamentos para a evolução da atividade mineral no estado até hoje não tivemos retorno nenhum talvez o senhor pela autoridade que tem pela visão pudesse nos ajudar a cobrar conte conosco vamos ouvir agora para falar pelo governo senhor Daniel Renó superintendente de política minerária energética e logística da secretaria de desenvolvimento econômico ciência tecnologia e ensino superior representando o senhor Manuel Vitor de Mendonça filho que é o secretário da pasta muito boa tarde para o senhor Daniel Renó seja muito bem vindo boa tarde deputado agradeço o convite ressalto que a importância da iniciativa de promover essa discussão um momento tão relevante para Minas Gerais deixo já claro que a secretaria irá participar sempre convocado e quer construir essa discussão conjuntamente com a assembleia eu acho que já falaram muito sobre a relevância da mineração ainda assim acho que é importante a gente ressaltar alguns números aqui em primeiro lugar gostaria de lembrar acho que é sempre importante colocar aqui a relevância da mineração para a sociedade para o bem estar da sociedade mundial independente do país afinal de contas os minerais estão presentes na nossa vida constantemente mobilidade construção civil eletroeletrônicos são artefatos presentes na nossa vida cotidianamente que dependem essencialmente da atividade mineradora então não há como dizer que não podemos viver sem mineração não podemos acabar com ela em segundo lugar os fatos já pontuados aqui que eu gostaria de ressaltar a importância da atividade mineradora para o estado a mineração como o professor Ricardo já mostrou ela gera para Minas Gerais uma arrecadação em 2018 gerou mais de 1 bilhão 1,3 bilhões de reais em CEFEM distribuídos entre estados e municípios em termos em termos de arrecadação de CEFEM Minas Gerais ainda é o primeiro estado obviamente que sabemos que a tendência é que passe Minas Gerais no curto prazo nos próximos anos mas ainda temos participação de 43 mais de 43% da arrecadação de CEFEM é do estado de Minas Gerais a mineração emprega aproximadamente 60 mil pessoas diretamente acho que é bom destacar que boa parte desses empregos não está está também na mineração de minerais não metálicos agregados de construção civil rochas ornamentais também são setores muito relevantes principalmente em termos de geração de empregos de Minas Gerais e quando nós discutimos a mineração no estado nós não podemos deixar de lado os minerais não metálicos e minerais metálicos não ferrosos já que a discussão abrange toda a mineração embora obviamente o minério de ferro seja o mineral mais relevante para o estado que mais contribui com geração de renda de superávit comercial que haja vista e atingiu em 2018 como já ressaltado aqui mais de 8 bilhões de dólares de superávit comercial advindo do comércio de minerais basicamente em vista da venda de minério de ferro contribuindo um pouco também o ouro então como já destacado aqui a gente arredonda aqui os números a participação da atividade mineral na economia aproximadamente 5% do PIB de Minas Gerais o que representa um quarto do PIB industrial do estado ou seja não há dúvidas como já foi colocado aqui da importância da mineração para a economia e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem muito claro que a mineração é definitivamente fundamental para a continuidade do desenvolvimento econômico do estado nós não podemos prescindir dela bom sabemos então da relevância da mineração que nós não podemos prescindir dela da continuidade mas obviamente tivemos dois acontecimentos trágicos recentemente em Minas Gerais e isso nos leva à necessidade de repensar essa atividade mineradora essa atividade em Minas Gerais primeiro obviamente em questões ambientais o estado tem tratado essa discussão os órgãos ambientais a gente sabe do importantíssimo passo dado pela Assembleia na aprovação da lei de segurança de barragens imediatamente seguida sancionada pelo governador outras medidas ainda precisam ser tomadas a gente precisa levantar o sarrafo e cobrar da mineração em Minas Gerais que ela seja um exemplo que ela siga as melhores práticas internacionais melhorar questões de segurança as discussões técnicas a secretaria irá acompanhar de perto trabalhos da Agência Nacional de Mineração da IBNT normas técnicas de barragem mineração estaremos aí acompanhando esses procedimentos que são competências de diversos outros órgãos do estado da união e o nosso trabalho é acompanhar e participar deste debate bom de qualquer forma essa é uma questão extremamente relevante nesse momento mas a Secretaria de Desenvolvimento Econômico hoje muda um pouco essa visão de diversificação econômica considerando simplesmente novas economias aquelas não tradicionais em Minas Gerais isso continua sendo relevante a diversificação econômica passa por novos segmentos a atração de novos segmentos para Minas Gerais e o aparato de fomento do estado trabalha já há um bom tempo buscando diversificação econômica a partir de setores prioritários como aeroespacial biotecnologia energia renovável mas a gente tem hoje em mente que é central a continuidade da mineração para o estado mas com uma nova visão uma visão da mineração como catalisadora do desenvolvimento do estado a gente sabe que não podemos atribuir a mineração a questão da diversificação econômica mas nós temos que conduzir essa nova visão da mineração de futuro em parceria com a Assembleia Legislativa e com a sociedade civil com os representantes de classe com a classe mineradora pensando onde queremos chegar com a mineração nós sabemos que queremos a mineração no futuro Minas Gerais continuará estar em seu nome continuará sendo um estado minerador continuará sendo uma atividade muito relevante o minério de ferro embora perdamos estamos perdendo espaço para parar ele continuará sendo fundamental para a economia para a economia mineira no entanto vemos um futuro com mineração mas com mais diversificação e menos dependência da mineração e para isso nós entendemos que é necessário que a mineração com articulação do estado em parceria com poder executivo em parceria com o legislativo com sociedade civil e mineradoras construir essa visão conjunta e pensar na mineração como catalisadora do movimento de diversificação econômica dos municípios sem pensar no término da mineração mas a continuidade dela em termos competitivos mas com muito mais segurança e muito mais sustentabilidade essa é a visão que temos mas que precisa ser construída a gente tem noção que tem a percepção de que essa visão deve ser uma construção conjunta que esse é um espaço muito importante para a gente construir essa visão assembleia legislativa poder executivo e demais interessados e nos colocamos à disposição e queremos ser um agente um agente ativo nessa discussão e construção dessa visão de futuro obrigado nós é que agradecemos a participação do senhor Daniel Renó e por todo o exposto do senhor já fica aqui desde já o convite para que o senhor participe conosco de forma permanente das discussões porque nessa construção conjunta de fato o estado precisa assumir a parte dele muito obrigado pela participação para fazer minhas considerações eu quero antes de encaminhar aqui para o debate agradecer mais uma vez a presença dos senhores dizer que a maior riqueza de uma audiência pública como essa maior riqueza de um debate é também poder aglutinar agrupar várias ideias mas sobretudo poder encaminhar soluções apontar algumas direções que possam nos conduzir a uma política pública que beneficie a todos nós sobretudo o nosso estado de Minas Gerais e diante do exposto eu fico muito feliz porque a riqueza de ideias os debates as falas colocadas aqui são de forma muito relevante eu fiz algumas anotações e gostaria não tendo participação perguntas dos nossos ouvintes presentes eu gostaria de colocar alguns questionamentos para os senhores para que a gente possa conduzir esse debate começando pelo senhor Valdir que falou sobre a diversificação econômica do nosso estado de Minas Gerais o que é que tem sido feito de forma efetiva pelo governo do estado para que isso aconteça nada nada a pergunta para o senhor Valdir para o Valdir não desculpa para o senhor Daniel Renó desculpa pode repetir a pergunta o que é que tem sido feito na prática pelo estado para que a gente construa políticas públicas de diversificação econômica bom nos últimos anos o estado tem trabalhado numa política de atração de investimentos de setores chamados de nova economia setores de alta tecnologia e que foram identificados com grande potencial para Minas Gerais o foco foi buscar então principalmente setores de biotecnologia ciências da vida energia renovável aeroespacial esses quatro setores e tecnologia de informação foram realizados foram construídos alguns programas a Codemig tem investimentos tem fundos de investimento e participação no setor aeroespacial tem muitas iniciativas tem muitas iniciativas de promoção dos novos minerais naqueles portadores de futuro o lítio o grafeno que eventualmente se for do interesse a gente pode fazer o convite para a Codemig apresentar melhor suas iniciativas a Secretaria a Secretaria de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia tem trabalhado muito com a questão da tecnologia de formação das startups do empreendedorismo no estado e eu devo confessar como eu já falei que foi colocada um pouco a reboque sim as falas estão claras a centralidade da mineração nesse papel de diversificação econômica não a atividade mineradora promovendo a diversificação e os novos setores mas por meio das contrapartidas por meio dos investimentos em infraestrutura em educação em tecnologia trazer a excelência de conhecimento da mineração para para que isso irradie conhecimento e irradie as externalidades da infraestrutura que a mineração traz e dá elevada renda para outros segmentos isso foi pouco pensado no passado o pensamento era mais em focar nesses novos setores estratégicos o que a gente avalia é que deve haver um misto hoje a gente sabe da centralidade de setores tradicionais do estado não só mineração metalurgia siderurgia agricultura e a necessidade deles também apoiarem na diversificação dos setores nós sabemos que não podemos esperar da mineração que vai investir em outros setores mas a mineração sim traz contrapartidas e ela fomenta infraestrutura conhecimento a excelência da nossa universidade no setor de engenharia de minas e de diversas engenharias graças a esse grande investimento que a mineração trouxe para o estado e a gente precisa aproveitar melhor disso então nós estamos repensando a estratégia do estado nós já temos temos início de novas diretrizes inclusive participação de construção dessa visão da mineração obviamente dentro da visão do estado de futuro mas também uma visão específica para a mineração com esse papel de promotora de um desenvolvimento econômico mais sustentável para o futuro bom alguns diagnósticos também levantados pelos nossos convidados são diagnósticos desanimadores o senhor Luiz Márcio disse dos 104 mil empregos na mineração 700 pouco mais de 750 mil na indústria o Ricardo disse da nossa legislação e aí a responsabilidade nossa aqui quando o senhor diz da legislação ambiental nossa que está aquém de outros concorrentes internos que nós temos aqui o senhor Hernani disse que minerar aqui não vale a pena são minas urbanas e sobre a licença ambiental que foi dada para a saída das empresas será que talvez era o que as empresas queriam essa licença entre aspas depois de esgotar todo o recurso será que era essa licença que eles gostariam então assim diante desse diagnóstico eu gostaria de fazer algumas perguntas e quero colocar para a participação de todos não será uma pergunta direcionada para A ou para B gostaria da participação infelizmente nós não temos colegas deputados participando nesse momento para enriquecer esse debate talvez as catástrofes os desastres ambientais repercutam mais talvez a participação seria maior se estivéssemos falando aqui de desastres de catástrofes mas como nós queremos falar de futuro queremos falar de soluções infelizmente nós temos aqui um auditório bem vazio o que a gente lamenta mas eu gostaria de dizer e perguntar até colocando a nossa parcela de responsabilidade nisso o que é que nós poderíamos fazer para alcançarmos uma legislação ambiental mais avançada porque foi dito aqui que nós precisamos alcançar uma legislação ambiental mais avançada o que poderíamos fazer para não perdermos empresas no caso foi dada uma licença ambiental como é que os senhores avaliam isso sobretudo os que representam o setor produtivo o setor das empresas foi dada uma licença ambiental para a saída dessas empresas elas de fato tem interesse de sair depois do esgotamento de toda de toda essa esse recurso mineral e o que nós poderíamos fazer para equalizar isso sabendo que essa é a nossa missão de mantermos a atividade funcionando sem perder claro que com responsabilidade mas sem perder a nossa produção mineral e para finalizar a diversificação econômica já foi dita ali pelo Valdir que não existe hoje nenhuma política pública voltada para isso o que é que os senhores pensam sobre isso gostaria da manifestação dos nossos convidados é isso quando eu falei licença ambiental para a saída das empresas é licença social que foi dita aqui só corrigindo deputado Rafael Rinaldo Mancim do Ibram vou tentar responder em alguma proporção falando para além de Minas Gerais deputado o Brasil é uma potência mineral mas os brasileiros não sabem disso pior do que isso tem vergonha entendem que não é possível alavancar um país a partir de uma indústria de recursos naturais não renováveis países muito interessantes do ponto de vista de qualidade de vida pujança econômica tem na sua base mineral uma dependência muito forte o Canadá é um país minerador dentro do seu território construiu toda uma indústria de financiamento da indústria da mineração e de tecnologia então é muito comum recebemos aqui empresas canadenses que vem minerar aqui captam recursos na bolsa de valores de Nova York as chamadas junior mining companies vem aqui pesquisam ativos minerais agregam valor a esse ativo mineral e passam para frente esse ativo e vendem a Austrália é um país de 25 milhões de habitantes um percentual muito elevado daquele país é minério o Brasil é mais afortunado tem uma diversidade econômica muito grande mas vale a pena deputado citar um dado aqui até para conhecimento geral muito se falou ainda me lembro no governo Dilma das reservas cambiais do Brasil o Brasil conseguiu passar mais ou menos imune à crise porque tinha 350 bilhões de dólares em reservas cambiais no Banco Central 60% desse valor é a conta de minério a exportação de minérios conseguiu gerar um saldo positivo que viraram reservas cambiais deputado primeiro eu acho que tem um componente muito forte da como aumentar a compreensão da sociedade em relação ao setor temos que ter orgulho de ter uma indústria tão pujante que gera empregos tão importantes que ativa a economia brasileira dessa proporção o senhor falava da licença social se uma vez obtida a licença social conectando com a própria discussão do licenciamento ambiental na minha visão deputado a gente tornou o licenciamento ambiental algo extremamente complexo que tem que dar respostas muito além da capacidade do instrumento licenciamento ambiental foi desenhado para dar respostas ambientais e hoje tem que responder por tudo desenvolvimento regional patrimônio material minorias povos indígenas eu penso deputado o seguinte licenciamento ambiental tem que ser uma ferramenta conectada com a competitividade do país competitividade do estado tratar unicamente isso numa esfera isolada sem agregar valor da competitividade é um erro estratégico do Brasil é inconcebível que países mais desenvolvidos que o nosso França Canadá eu conheço bem esses sistemas australia sejam menos exigentes do que o nosso licenciamento ambiental não o problema é que o nosso licenciamento ele ganhou uma dimensão para além da questão ambiental há um campo gigantesco no legislativo para aperfeiçoar esses mecanismos simplificá-los e que o licenciamento volte a ser um instrumento de decisão técnica impacto mitigação do impacto agregação de valor econômico agregação de valor social empreendimento o parlamento pode desempenhar bem esse papel é complexo a discussão foi para um campo ideológico há mais de 30 anos recuperar tudo isso é complexo não falo de simplificar tornar mais pouco exigente o licenciamento ambiental eu falo de que a sociedade tem que refletir para que renovemos esse instrumento e para que ele dê respostas satisfatórias mineração é uma atividade de alto impacto ambiental nunca vai ser avaliada de uma forma simplificada nossos projetos são empreendimentos um último ponto para encerrar deputado veja o senhor falava de competitividade territórios algo nessa linha mineração ninguém entende mais de longo prazo do que mineração para entre um potencial mineral descoberto na pesquisa básica virar uma mina 10 anos nós estamos falando o prazo mínimo quanto tempo eu continuo minerando naquela região 40 anos é uma média brasileira a mina da CSN casa de pedra já passou dos 100 anos em operação a mina lá de Paracatu hoje é daqui em Ross está lá mais de 100 anos então nós estamos falando de uma vida útil desses ativos assombrosa do ponto de vista de presença territorial 100 anos 50 anos contribuindo para aquela economia 3 gerações emprego gerados essa presença territorial de longo prazo da mineração eu penso que é um aliado econômico de previsibilidade obrigado deputado Rafael por favor com a palavra professor Hernani bem eu não afirmei que minerar aqui não vale a pena vale a pena sim eu estou querendo eu disse que enquanto vale com os problemas que ela teve aqui com a qualidade dos minérios que ela tem aqui com as dificuldades e a complexidade que as nossas minas tem aqui enquanto empresa é mais interessante para ela investir em Carajás não é se 11D mas minerar aqui vale a pena sim o Valdir bem colocou o nosso minério é que mantém a qualidade do minério total da Vale isso é importante é a forma como tratamos e colocamos esse produto e é claro essa complexidade eu quis chamar atenção que ela chama ela 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 pede mais investimentos eu estou falando enquanto academia investimentos em pesquisa para que no futuro nós tenhamos nós estejamos lavrando minério dolomítico pobre compacto pobre tabirito compacto pobre então tem investimentos em moagem e tudo mais a licença social ela 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 não é uma licença formalizada como licença ambiental e eu chamo isso aí de licença social ao revés ou seja a Vale saindo daqui hoje de certo modo ela vai ter uma licença social o povo vai aplaudir ainda bem que nós não temos mineração aqui mais por por essa tragédia esse desastre que ocorreu então nós precisamos discutir mais e daí a importância de uma audiência dessa para mostrar a importância da mineração e que nós temos jeito sim como o Valdir bem colocou de minerar de outra forma com maior respeito ambiental com maior segurança com as melhores tecnologias possíveis e a pergunta então é como equalizar tudo isso pois é é investimento nós precisamos de fato investir eu acho que a mineração ela não tem que ser tomada como catalisadora da diversificação eu preferia em termos de governo batalhar pelo fim da lei Candir a lei Candir que quebrou o estado de Minas esse é que foi um problema foi para incentivar a exportação num dado período de tempo onde o preço do minério estava baixo mas depois o preço do minério de ferro a exemplo bateu 150 dólares a tonelada quem ganhou dinheiro com isso o estado não o estado continuou tendo a isenção do ICMS ou seja as empresas tiveram isenção do ICMS mas os investidores e os acionistas é que ganharam dinheiro então essa sim seria uma batalha interessante em nível de governo eu acho que a CEFEM contribuição pela exploração de recursos minerais ela é sim um fator para diversificar a economia municipal e o exemplo de São Gonçalo do Rio Abaixo ele é significativo é marcante oxalá outros municípios mineradores fizessem isso mas de um modo geral o recurso gerado pela CEFEM ele vai para o caixa único ninguém sabe para onde vai onde é gasto esse dinheiro caixa único do município e tecnologia nós temos se essas minas hoje ainda existem aqui em Minas Gerais é porque nós temos investimento em tecnologia nós somos recentemente eu fiz parte de uma delegação que foi a Holanda ela foi um convite da embaixada holandesa e foi uma delegação de Minas e tinha duas pessoas vamos colocar assim 200 federais era a Universidade Federal de Ouro Preto e o Ibram o resto era o resto não como o resto os demais membros da delegação era o secretário de meio ambiente desenvolvimento sustentável as duas procuradoras do Estado e o presidente da FEAM mas fomos lá em busca de tecnologia esse foi o convite do governo holandês para se mostrar tecnologia eles tem um problema lá dois terços do país está abaixo do nível d'água então eles dependem dos diques das barragens deles são coisas de dois metros de altura mas é aquilo que controla a inundação no país então eles tem um sistema de monitoramento e tudo mais mas aí quando eu vi a promotoria pública o secretário de meio ambiente buscando por respostas falei mas por que que eles não foram na academia nós temos aqui o FMG temos a UFOP e outras universidades aqui que tem tecnologia para isso eu conversei e falei é impossível isso aí eu usei de ironia também e pior as respostas vão ser num bom mineirês então nós temos resposta para isso e foi buscar lá falei essa tecnologia nós temos aqui nós temos aqui o que se viu de diferente lá é que o investimento holandês é pesado as universidades públicas os centros de pesquisa lá é investimento público pesado diferente do nosso que nós estamos perdendo isso aí então o que nós temos que gera pesquisa e gera desenvolvimento tecnológico no país no estado de Minas são as universidades públicas e se não tem investimento desde parte da Fapemig desde parte do governo federal realmente nós estamos fadados a um insucesso por favor deputado eu queria colocar uma questão política eu queria fazer um paralelo entre o rompimento de Mariana e o rompimento de Brumadinho do ponto de vista do nosso setor quando rompeu Mariana o setor ficou sozinho nós viemos todos para Belo Horizonte o Fernando que era o presidente do IBRAN trouxe para cá a diretoria do IBRAN passaram por lá todos os principais especialistas os nossos consultores a classe política e nós terminamos um trabalho de três meses com a apresentação de um relatório técnico de todas aquelas audiências que tivemos mas estávamos sozinhos hoje rompimento de Brumadinho pela dimensão que isso teve nós tivemos pela primeira vez a união de toda a indústria mineira em torno da mineração então nós conseguimos fazer algo que nunca tinha acontecido no estado que foi toda a indústria abraçar a mineração como uma indústria de base para o desenvolvimento de minas como realmente é então eu fico muito feliz de ver o senhor com essa iniciativa de conversar sobre o futuro e até mesmo na contramão da casa porque a casa ainda não tinha pensado nisso o senhor foi quem pensou nisso porque é a união de minas em torno das suas coisas que vai fazer com que minas se recupere então o ponto político é exatamente esse nós estamos com a união da indústria nessa assembleia que estamos participando estamos fazendo esse essa presença junto a casa legislativa de minas e eu queria ressaltar também que o governo do estado no fórum realizado no dom cabral fez uma uma grande um grande compromisso com a indústria de minas e com a mineração através do governador então acho que é um momento que a gente precisa para que todas essas forças possam em torno da mineração e da indústria de minas que é comandado hoje pelo Flávio Rosco e que é o motor dessa união eu me referi aqui sobre a câmara lá da Fieng e essa liderança teve o condão de fazer isso do nosso lado então queria cumprimentar o senhor por esse por esse condão também da casa viu obrigado o professor ficou a palavra obrigado deputado bem o senhor colocou dois pontos diversificação e competitividade vamos dizer assim sumariamente bem no caso da competitividade aqui eu vou encontrar exatamente o que o professor Hernani colocou não tem outra discussão a não ser tecnológica ponto o resto é flat com o precipício ou nós partimos organizar o desenvolvimento tecnológico da mineração específica da mineração feita em Minas Gerais que não é a mineração de hematita em áreas não urbanizadas ou não densas como é o caso lá no Pará que nós temos uma então isso exige uma tecnologia que é de produção e também tecnologia de organização da produção do espaço porque ela fica muito próxima a locais habitados ocupados por pessoas então nós vamos ter essa tecnologia vamos dizer assim social e tecnologia de produção no contexto de Minas Gerais nós não temos isso eu lembro recentemente eu acho que o professor Hernani também estava comigo no momento na FAPMIG em 2016 no R3 projeto R3 onde nós tentamos organizar esse tipo de ação conjunta combinando a academia com a empresa e não fomos bem sucedidos seria importante revisitar aquela experiência e criar instrumentos para que aquilo desse fruto e não deu e nós estamos em 2019 deputado quatro anos depois cinco anos depois com os mesmos desafios com as mesmas discussões não temos uma organização institucionalizada patrocinada pelo Estado e relativamente imposta às empresas para que façam desenvolvimento tecnológico e difundam essa tecnologia em Minas Gerais está pendendo essa difusão aqui dentro elas ficam eventualmente cativas dentro das empresas sem critérios políticos e sociais e técnicos e regulatórios para a sua difusão do tecido industrial mineiro então é necessário organizar o desenvolvimento tecnológico nessa atividade importante de Minas Gerais de forma pública e intencional o segundo ponto deputado sendo bem breve aqui depois eventualmente posso detalhar a questão da diversificação nós temos que visitar o SEFEM e dar a ele uma nova desenho um novo desenho não é o SEFEM não pode ser mais preferencial ele tem que ser obrigatório e temos que ter critérios específicos para a alocação desse recurso do SEFEM que eu acho que foi a intenção originária lá na Constituição de 88 se não me falha a memória se não me falha a memória ele tem que revisitar é uma lei federal mas nós temos que revisitar isso e dar maior o que enforcement colocá-lo como executor da missão que lhe foi pensado originalmente criar novos parceiros criar vamos dizer assim a partir do SEFEM fundos de investimento fundos de investimento de duas naturezas fundos de investimento para atração e desenvolvimento de negócios e fundos de desenvolvimento para reestruturar a infraestrutura urbana desses municípios que ela não é adequada a não ser para a mineração toda veja só são sítios áreas gigantes todas as estradas toda a água toda a canalização todo o transporte o fluxo urbano bairros distritos estão de certa maneira articulados a esses grandes sítios é necessário repensar esses municípios do ponto de vista até mesmo geográfico então nós precisamos de um fundo de infraestrutura específico para cada município nós precisamos de um fundo de atração de investimento do outro lado e terceiro organizar efetivamente o desenvolvimento tecnológico para que ele seja difundido para toda atividade mineradora nesse estado são essas três ações que ainda nós não temos somente muita fala pouca efetividade pouca institucionalização e pouca instrumentação pouca instrumentação então nós ficamos nesse debate aqui não décadas a frente nós já estamos décadas atrás nós estamos decadando de fazer esse debate faz o que? três décadas se nós considerarmos o CFM em 88 então são esses três pontos que nós temos que trabalhar deputado sem eles é possível que no seu próximo mandato nós estejamos aqui fazendo essa mesma infeliz discussão novamente em circunstâncias outras não porque houve espero eu um acidente ambiental que levou a morte de não sei quantas pessoas e fez danos ambientais mas porque nós perdemos a competitividade para outros produtores de minério o que vai ser também um impacto econômico gigantesco como ficou eu ilustrei aqui naquele monte de dados que eu trouxe obrigado eu que agradeço só aproveito aqui para para valorizar a consultoria desta casa legislativa porque todo cronograma de trabalho foi baseado no R3 nosso em nome do nosso amigo consultor julho eu parabenizo a todos os consultores que nos nos ajudam a conduzir esses trabalhos aqui à frente da comissão de minas e energia espero eu viu professor ricardo que como deputado de primeiro mandato motivado por um início de trabalho eu espero enxergar essa realidade com mais otimismo para que daqui quatro anos se aqui estiver ainda a gente possa estar discutindo outros outros temas mais avançados espero assim para as considerações mais algum convidado gostaria de fazer uso da palavra senhor valdia deputado eu vou fazer alguns comentários aqui inclusive nas falas dos demais debatedores e o senhor falou que infelizmente a sala não está devidamente completa devia ter mais pessoas gostaria de ver um público maior nós também esse é um outro grande problema do segmento tão pouca gente interessa por ele quase que só se interessa quando acontece uma catástrofe dessa é o que é o mais lamentável todo mundo contribui também contribuiu para que se interesse pouco a falta de transparência aquilo que eu falei da elitização da mineração que eu acho que agora caiu na real que não dá para acontecer mais etc e tal afastou todo mundo mas a gente sabe que se bastava não é que bastava mas até pela importância de nós que de alguma maneira fazemos parte do segmento ter uma oportunidade de debater já é o bastante para justificar a realização além do mais tem a TV Assembleia sempre tem repercussões mas gostaria de fazer alguma coisa primeiro falar sobre licenciamento ambiental e a relação dele com a competitividade o problema que a nós cidades mineradoras sempre falamos o seguinte não há necessidade mais ou muito pouca correção em relação a legislação ambiental do estado ela é completa até muito complexa em muitos aspectos é muito dura tem dois aspectos primeiro o descumprimento dela em vários aspectos porque todo mundo quando fala assim o descumprimento do licenciamento ambiental das suas condicionantes só pensa nas grandes mineradoras não é nada disso é no geral nós assistimos em Diamantina 20, 30 dias atrás uma loucura lá explodir o garimpo da cidade prejudicar não sei quantas pessoas etc. pelo não cumprimento de um taque o que é que significa o garimpo a Diamantina tem que ter um tratamento diferenciado como é que é o que acontece é que o licenciamento ambiental de Minas Gerais também não tem que ficar apontando para a OAB ganhou um excesso de participação e um excesso de intervenção de muita gente desqualificada para participar que tem que ter participação de sociedade civil ninguém tem dúvida até onde e quando até quando você pode entrar com o processo de licenciamento ambiental no estado ou para a classe 1 e 2 lá no seu município ou para a classe especial classe 6 de mineração no governo do estado e você não ter o horizonte para quando você termina esse licenciamento porque depois de todos os órgãos terem opinado falar ter escutado de sociedade civil ter buscado o contradiscurso etc. basta uma ONG X ou Y fazer um recurso na câmara norma técnica recursal ou qualquer coisa parecida com isso e você suspender um investimento que está tecnicamente correto é um troço doido isso realmente afasta qualquer um não tem necessidade nenhuma de abrandar a legislação tem necessidade da legislação ser diligente dela cumprir num tempo razoável porque quem não produziu minério e vendeu minério a 39 dólares pegou ele a 100 a 60 a 65 agora quem não produziu lá atrás não conseguiu licenciamento perdeu a 150 a 160 prejuízos também que não tem como se mensurar então é preciso de ter começo meio e fim determinantemente nos licenciamentos ambientais senão vai virar um negócio praticamente insuportável necessidade de abrandar a legislação seria uma loucura outra coisa é a licença ao revés comentou o iluso professor aqui lá da UFOP se não me engano da escola de Minas as cidades mineradoras não querem a saída da atividade mineral as populações mesmo no momento de medo como esse porque nós temos no mínimo hoje 11 cidades que estão ou comer de rompimento de barragem ou comer de perder o emprego ou comer de perder a arrecadação ou comer de alguma coisa porque transformou um transtorno isso que aconteceu mesmo assim consideram que é atividade importante mas não consideram mais importante que ela seja praticada vou repetir o latim no modus operandi que era praticada se não for para ter uma mineração verdadeira transparente ética interativa produtiva etc aí realmente começa a se pensar até onde vale a pena porque não é assim agora os assuntos não são excludentes ela pode ser e tem que ser ética transparente produtiva próspera etc não é uma coisa ou outra agora cabe a quem tem que liderar e protagonizar a política mineral brasileira assumir essa liderança porque o que aconteceu nos últimos 20 ou 30 anos é que com a falência do governo brasileiro do estado brasileiro para liderar o setor foi feito quase que um movimento de autorregulação cada minerador faz o que quer ou que se entende que deve fazer nós chegamos a sentar na mig com grandes diretores de mineradoras para falar escuta aqui aqui está o parecer do DNPM que você está recolhendo esse efeito e errado e com o elitismo a estupidez da arrogância dos grandes ele nos falou o seguinte essa interpretação do DNPM não é da empresa meu Deus de que vale então a interpretação eu costumo fazer a seguinte comparação a Receita Federal me manda fazer a declaração de imposto de renda eu não faço ou então faço do meu jeito e mando para ela essa é a minha interpretação no mês que vem não tem nem CPF e a mineração brasileira cometi a arrogância de dizer a minha interpretação quem interpreta e quem tem condição de fiscalizar regular é um só é o governo brasileiro é o estado brasileiro não cabe a todo mundo falar é a minha interpretação que nível de arrogância é esse por isso é que agora uma maneira de isso que aconteceu em Brumadinho na minha avaliação de mais de 30 anos é um freio de arrumação ou todo mundo repensa como fazer mineração ou de fato vai dar errado ou então de fato não adiantou jogou-se tudo por terra ao se perder quase 300 vidas etc e tal e olha que nós detestamos populismo oportunismo esse estranho aí de ficar estendendo o desastre não é esse o papel vou sair dizer para o meu amigo porque assim o é quando a gente às vezes debate de forma diferente a gente não perde o apreço e o respeito pelas pessoas o meu amigo Luiz meu companheiro e amigo de mais de duas décadas ex-secretário de estado que tanto gentilmente a gente atingiu que levasse a FIENG a seguinte percepção que recado é coisa que a gente dá através de terceiros e nós estamos fazendo diretamente quando você fez uma analogia do que aconteceu em Mariano do que aconteceu em Brumadinho de que Mariano o segmento ficou sozinho é pura verdade nem os parlamentares hidratados pela mineração defenderam Mariana sumiram vergonha pelo que aconteceu mas a diferença de Brumadinho para Mariana não é bem essa que a Vale ficou sozinha ou o segmento ficou sozinho lá atrás não agora a diferença é que o estrago é muito maior a diferença é que atingiu não mais uma cidade como Mariana ou tantas pelo Rio Doce mas sem tanta puljança do desastre agora atingiu diretamente onze cidades aí assustou muito mais gente e essa união levem bem isso a FIENG porque quando a Amig fala a Amig fala com lealdade ao segmento e ao segmento não é apenas a atividade produtiva é todos envolvidos no segmento não tem muito mais gente unida em torno disso não a indústria está unida a sociedade não está unida em relação ao segmento nada mentira a sociedade está por sinal assustadíssima com o segmento é porque como num momento recessivo como esse e o peso da indústria mineral fica ainda maior está todo mundo com medo se ela realmente viesse a falir um monte de gente perder alguma coisa com isso a união é muito mais em torno disso que qualquer outra coisa se realmente o ocidente ficasse focado só em Brumadinho se não tivesse 11 cidades sofrendo por ele 11 municípios berrando e gritando e tanta gente com medo de perder os resultados da mineração ela estaria isolada do mesmo jeito então o que precisa é uma mudança de comportamento absurda inclusive de quem representa o segmento pelo lado produtivo para que no futuro se Deus me livre viesse a acontecer um acidente com um milésimo dessa proporção a sociedade falar assim é uma pena que aconteceu não é o caso nós não podemos ser hipócritas porque se a gente achar que está todo mundo unido em torno do segmento nós estamos de novo fazendo um papel de bobo de ironia de não entender o recado da sociedade ninguém quer se unir em torno disso que aconteceu ou se muda ou vai continuar isolado vai se continuar isolado e nós não queremos isolamento nós queremos uma mineração espetacular com licença social aplaudida eu sou senhor deputado de Itabirito e lá fui prefeito por duas vezes na minha juventude vestir o uniforme da MBR que na minha opinião a melhor mineração que o Brasil já viu era status conseguia crédito no mercado hoje tem muita gente que tem vergonha de determinados uniformes de empresa mineradora era status você andar com o uniforme da MBR de tanta credibilidade que trazia a gente tinha orgulho de falar que era de lá essa mineração sumiu essa mineração precisa de voltar a aparecer mas precisa de um comportamento diferenciado acho até que a FIEM está cumprindo o papel dela que se nós estivéssemos lá também faríamos mas é preciso de fazer um papel menos exagerado colocou-se um teatro aí há pouco tempo como se nós todos tivéssemos uma beira da falência esquecendo que não é só a mineração do Estado não é só composta pela Vale e a Vale é muito mais do que apenas aquela cidade do acidente a Vale é Vale e quantas outras mineradoras estão produzindo ao mesmo tempo não vão se perder centenas de milhares de empregos da noite para o dia eu acho que até esse chamamento enorme que fez tem até algum fundamento mas é preciso ser mais realista botar o pé no chão e conquistar esse apoio da sociedade hoje o que a FIENG talvez tenha conquistado é por um medo de atingir muita gente do segmento conquistou uma união proposital porque tem muita gente assustada quando falaram aqui daquele seminário muito inteligente que foi feito outro dia lá na na Dom Cabral e quando eu falo que a mineração brasileira precisa baixar a bola e ficar menos elitista senhor pense bem senhor deputado o convite para aquele seminário era assim esse seminário técnico vírgula por convite por convite apenas vírgula destina-se as autoridades estaduais e federais como se não fossem secretários municipais de meio ambiente e as prefeituras os mais atingidos pela barragem continuam elitizados continuam errando até na política institucional de não entender que apesar da beleza que foi o investimento quem está levando chumbo ou lama é o município e você escreve no enunciado do convite este convite este seminário técnico vírgula apenas por convite vírgula destina-se autoridades estaduais e municipais e que levem ferro as autoridades municipais que estão assustadíssimas com as suas populações é preciso mudar de comportamento nós queremos de fato uma outra mineração uma nova e diferente mineração e para finalizar gostaria de responder ao a responder não complementar de novo ao professor iluso professor da universidade federal que a CEFEM foi criada pelo decreto 0191 feito pelo presidente Collor em março fevereiro ou março de 1991 já que ela foi objeto de uma transformação na constituição de I1 para a CEFEM o I1 era péssimo para o país em especial para os estados mineradores e nos trouxe um alento eu era prefeito nessa época 89 92 de que a nova distribuição da CEFEM beneficiava os municípios minério naquela época para ser verdade em torno de 25 dólares a tonelada colocado num porão de navio em praia mole ou tubarão uma coisa assim então era era 65% do faturamento líquido de 25 dólares um troço então os municípios quase não se nutriram de condições de prover diversificação econômica depois vem a lei candírio 96 e tira do estado e dos municípios a condição de um bolo tributário maior que aí tornou a desidratar a arrecadação mas nós não questionamos a lei se é para manter a competitividade do país no mundo a gente acha que ela vale a pena só não vale a pena por exemplo continuar a mineração brasileira e quando eu falo mineração estou falando desde o produtor de areia aos grandes produtores de minério eu tenho medo dessa palavra eu vou mudá-la é surrupiando a nação em relação a SEFEM não sei se vocês sabem para cada um real de SEFEM recolhido no Brasil tem dois sonegados a arrecadação de um bilhão e trezentos milhões no ano passado se tivesse todo mundo pagando SEFEM seria de quatro bilhões de reais são os falastrões da amiga que estão falando não senhor é a perspectiva é a projeção da ANM do DNPM da CGU etc só nega-se deputado brutalmente indecentemente então desidrata-se a SEFEM acaba que ela poderia ser muito mais e na geral podia ter o dobro de arrecadação de SEFEM em relação a isso podia produzir muito mais diversificação econômica então é preciso de um tratamento de novo a nova mineração a que não sonega por exemplo não é e finalizando nós estávamos e estamos muito felizes com a aprovação da 13.540 que melhorou a alíquota da SEFEM em 19 de dezembro de 2017 com a promulgação da lei mas a hora que a gente quase completa um ano de nova SEFEM vem um acidente desse como de Brumadinho que assusta todo mundo até com a perspectiva de se perder a SEFEM a Vale foi muito sensível e recompôs a perda da SEFEM nesse primeiro momento e eu acho que vai continuar a recompôr nas cidades porque é de responsabilidade dela a diminuição da produção nas nossas cidades ninguém mandou o avalio fazer é porque o parâmetro de segurança de barragem que ela tinha se rompeu junto com o Brumadinho então as outras cidades tem o mesmo parâmetro para não correr o mesmo risco ela resolveu suspender para descomissionar as barragens então a responsabilidade é dela e ela tem cumprido com a responsabilidade isso é que é o melhor parece que está se nascendo uma nova Vale parece nós estamos muito com esperanças disso então a gente espera que realmente com a nova legislação se não houver interrupção da atividade que a SEFEM possa ser praticada liderado o movimento pelo Estado onde municípios empresariados etc em fundos específicos etc consigam promover a diversificação econômica termino dizendo para o senhor o seguinte quando uma cidade quer fazer uma diversificação a gente tem adversários às vezes em vez de aliados por quantas vezes prefeitos ao se aproximarem do INDI da Codemig etc vão oferecer por exemplo um terreno para poder implantar uma empresa no Estado o Ministério Público levanta uma ação contra o prefeito e acha que ele está fazendo isso que ele tem alguma relação com a empresa e oferece uma denúncia contra ele o UAI é assim então tem que trazer todo mundo para o debate que o Ministério Público participe da diversificação econômica mas não a inibe não a proíba porque ela é absolutamente necessária para que as nossas cidades sobrevivem e que o Estado de Minas Gerais seja menos conservador como ele é muito obrigado muito bem agradeço a participação de todos e reafirmo aqui a posição dessa comissão do não ao bloqueio irresponsável da atividade minerária no Estado e convido os senhores a participar conosco serem parceiros desta comissão porque nós temos um cronograma de atividades já aprovado para esse ano e para o ano que vem então nós queremos trazer esse debate ampliar esse debate porque não termina aqui não se esgota nós temos muitos outros temas a serem discutidos e esse crescimento ele vai vir assim com a participação com a cooperação de todos sendo parceiros dessa discussão tão relevante para o nosso Estado muito obrigado pela presença de todos e aguardo os senhores aqui numa próxima oportunidade agradeço também a presença de todos os convidados e cumprida a finalidade da reunião às 16 horas e 47 minutos a presidência agradece a presença de todos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma excelente tarde a todos e aí Obrigado.